Aperte o comando, registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos sociais na vida das mulheres negras, indígenas, favorecidas do Benefício de Prestação Continuada, BPC, trabalhadoras da educação, servidoras públicas, com a reforma da Previdência, proposta pela emenda à Constituição Federal nº 6, barra 2019. Nós vamos suspender a reunião para entendimentos. Os seguintes convidados e convidadas. A senhora... A senhora... A senhora Charlene Cristiano Egídio, coordenadora da Ocupação Rosa Leão. Querida Charlene... Eu já cumprimentei a Charlene. Charlene... Hoje é segunda-feira, não é, Charlene? É. Segunda-feira, sempre assim, convidar a senhora Fernanda Melchiona, deputada federal e presidente da subcomissão especial... Eu acho que ela foi tomar café. Ela foi... Ah, é aquela que estava aqui, foi tomar café, daqui a pouquinho ela está aqui. A Silvana... A Silvana... Silvana Moraes Rosa, coordenadora estadual da Intersindical. A senhora Célia Chacriabá, representante da Esticulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. A senhora Nilce de Paula, coordenadora da Ocupação Vitória. Eu chamei todas, não é? Não, a Bela Gonçalves. Qual? Bela Gonçalves, vereadora. Bela Gonçalves, ela está aqui, é a Bela? Bela chegou. Vem cá, Bela. Bela, nossa vereadora de Belo Horizonte. Bem-vinda. Bom, nós estamos fazendo a nossa deputada federal, Ângela Maria da Silva Gomes. É Ângela? Não. Desculpa. Fernanda Meuchiona, deputada federal e presidente da Subcomissão Especial de Seguridade da Câmara Federal. Direto de Porto Alegre para Minas. Já foi experimentar o pão de queijo, não é, Fernanda? Muito bem. E o cafezinho forte de Minas. Bom dia. A Marta Soares, ativista da luta antimanicomial, Perspectiva Trabalho em Saúde e BPC. Bem-vinda, Marta. Bom, muito bom dia a todas, todos. Agradecer a presença de todas as convidadas, algumas daqui e outras de fora. Nós estamos promovendo, mais uma vez, o debate sobre a reforma da Previdência na Comissão Permanente de Mulheres. Um assunto que interessa àqueles que vão se aposentar, àqueles que já estão se aposentados, não só a aposentadoria, mas qualquer benefício que se receba da Previdência, porque a Previdência social não paga apenas a aposentadoria, ela cuida das pensões, ela cuida de auxílio maternidade, ela cuida de benefício de prestação continuada, da assistência social, e a reforma da Previdência, longe de atingir apenas aqueles que vão usufruir de qualquer benefício previdenciário, atinge também aqueles que já recebem os benefícios previdenciários. Então, é uma reforma que atinge aquele que está aposentado, aquele que vai se aposentar, aquele que vai entrar no mercado de trabalho, uma vez que a reforma, ela prevê o processo de privatização da Previdência social. Então, é uma reforma muito abrangente e o que a gente trabalha, não é, André? É para que essa reforma não passe, não é, porque se ela passar, nós teremos o aprofundamento da desigualdade social, uma hora empobrecimento da nossa população. E o discurso que fazem é um discurso para enfrentar privilégios. E eu estou indo para as praças, para as ruas, centros comerciais, deputada Andréia. Toda terça-feira eu faço meu plantão na Praça 7, de 11 a 1 da tarde, para discutir a reforma da Previdência. Todos os sábados eu estou em contagem no principal centro comercial, com microfone, com boletim, no velho estilo de divulgar o que essa reforma significa. E muita gente ainda acha que não é tão grave assim, muita gente desinformada. Então, é muito importante que a gente faça uma campanha de esclarecimento, uma campanha de informação, de mobilização popular. E a greve que aconteceu no dia 30 foi uma greve muito importante, porque soube combinar os aspectos em defesa da educação pública contra os cortes nas universidades, mas também abraçando a luta contra a reforma da Previdência Social. E foi uma luta importante também, porque foi um encontro entre gerações. A gente via jovens, via gente mais idosa, de todas as gerações, é muito importante então a unidade que aconteceu na greve do dia 30. E eu espero que essa próxima greve, aliás, do dia 15, essa próxima greve que está marcada para o dia 30, seja também uma grande resposta contra os cortes na educação e, portanto, pela revogação da Emenda Constitucional 95, porque essa, na verdade, é que tem que ser a nossa luta. Nós que defendemos saúde pública, nós que defendemos educação pública, assistência social, nós temos que colocar na ordem do dia a luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, assim como a luta contra a reforma da Previdência Social. Então, eu espero que essa audiência, ela dê uma contribuição, até porque vai ser uma audiência ao vivo, deputada Andréa. Então, nós teremos aqui toda, em toda Minas Gerais, nos assistindo pelo portal da Assembleia, pela TV Assembleia, interagindo com esse debate que vai acontecer aqui na Comissão de Mulheres. E a nossa contribuição é sempre no sentido de garantir a informação, mas também de anunciar a necessidade que a gente tem de fazer a grande mobilização popular contra a reforma da Previdência Social. Então, quero desejar um bom debate e, nessa oportunidade, eu quero também passar à presidência, no seu comando, autora do requerimento que propõe, mais uma vez, o debate da reforma da Previdência no aspecto do benefício para a prestação continuada e com a repercussão para negros, negras, indígenas, com esse corte racial que eu acho da maior importância. Então, deputada Andréa, eu passo os trabalhos para a sua coordenação. Bom dia a todas. É uma alegria de a gente poder ocupar a casa com esses corpos que estão aí há anos em luta, Marília. E, como é importante, a gente também está ocupando a Comissão de Mulheres, trazendo essas mulheres de luta que já acompanham o trabalho da comissão diversas vezes. Foi extremamente importante a sua presença nas ocupações urbanas, a sua presença sempre firme em Ribeirão das Neves, a cidade onde eu vivo. E, como é importante a gente ter um canal na casa para discutir política pública, discutir orçamento, discutir violência com recorte de mulheres. Essa comissão é uma comissão muito frutífera. E, parabenizá-la pelo fato de ter me antecedido nessa luta e garantir mais um canal para a gente dialogar. Então, a gente vai debater hoje, presidenta, a importância de entender o papel da previdência social na vida das mulheres. E, quando a gente fala da importância de discutir isso com recorte de gênero, de raça, de etnia, de regionalidade, é entender que nós, mulheres, não somos iguais. E essa diferenciação, que também nos coloca em patamares diferentes, é importante entender como que essas políticas chegam até essas mulheres. E a gente falar, nesse momento, dessa chamada reforma apresentada pelo governo Bolsonaro, mas que não é algo novo, que a gente viu isso no governo Temer, que é uma tentativa de desconstrução da previdência com esse olhar de solidariedade, esse olhar de garantir que os idosos tenham vida pós-trabalho. É extremamente importante, porque nós estamos agora num momento em que esse sistema de proteção social, que garante patamares mínimos de dignidade, pode vir ao fim. Porque a intenção é colocar um sistema social, solidário, de repartição de renda na mão de banqueiros. Isso, para a gente, está dado. E qual é esse impacto nas mulheres? A gente queria trazer um recorte maior, importante, o cenário federal, que a deputada federal vai trazer para a gente, mas, hoje, em Minas Gerais, as cidades precisam do benefício, inclusive para dar manutenção à economia local. Em Minas Gerais, deputada, boa parte dos municípios sobrevivem desses benefícios. O comércio, a economia local, ela movimenta a cidade, ela dá manutenção à renda de boa parte das cidades. E são mulheres... E falar das mulheres hoje, tanto as mulheres indígenas como as mulheres negras, que também estão no campo, é também entender o quanto o trabalho delas ainda não é remunerado, ou é remunerado de forma precarizada, e quanto o trabalho dessas mulheres hoje na agricultura familiar é fundamental para a manutenção da vida. E essas mulheres trabalham da infância até velhice, com tripla, quarta jornada de trabalho. A gente já ouviu isso aqui na casa, o quanto as mulheres estão no campo. Elas trabalham, cuidam da casa, cuidam do campo, voltam para casa, cuidam dos filhos. E a proposta de reforma da Previdência tem de acabar com a aposentadoria especial do campo, das mulheres rurais. E nós estamos falando das mulheres porque, desde sempre, são as mulheres que são as guardiãs da semente. A fertilidade no campo, boa parte da responsabilidade está na mão das mulheres, é importante isso, e elas ainda são as que têm a remuneração mais baixa. E aí falar das mulheres negras que estão no espaço urbano é dizer dessa informalidade. São as mulheres hoje que ainda estão nos trabalhos mais precarizados, que estão nos trabalhos informais, que é isso, é caixeiro, é camelô, está lá no cuidado, que é doméstica, é diarista. Então, nós estamos dizendo, mais uma vez, que essas mulheres, que terão que contribuir com um tempo maior, terão que trabalhar até os 62 anos, que é a proposta, a idade mínima para aposentar, aumentar a idade das mulheres de se aposentar, elas ainda são as que contribuem de forma intermitente. Quantas mulheres que estão aqui presentes já não estiverem desempregadas? É impossível exigir que as mulheres hoje tenham 40 anos de contribuição. E elas são o chefe de família. Nós não estamos falando... Nós não estamos falando de privilégio, porque nós estamos falando hoje de mulheres negras, mulheres pobres, mulheres que estão no campo, que estão dando manutenção à vida nos vários aspectos, como eu já disse, como a agricultura familiar, manutenção da vida dos familiares, inclusive que estão privados de liberdade, e essas mulheres estão correndo o risco de não se aposentar, de não ter nenhum auxílio na velhice. Então, nós precisamos discutir isso, incansavelmente, acho que trazer outros recortes, porque nós estamos falando, nesse momento, que nós vamos ter que enfrentar, trazer várias pautas para enfrentar esse momento em que nós podemos voltar para a senzala. Não é só retirada dos direitos trabalhistas, mas é também a gente não ter nenhuma assistência social por parte do Estado com um discurso falso, de déficit, que eu acho que esse é o mais grave. É importante dizer que a Seguridade Social não tem só uma receita. não é só os trabalhadores que mantêm a Seguridade Social. Nós temos um exemplo, a Caixa mesmo postou, no início do ano, só no mês de fevereiro, o valor altíssimo só da Loteria Federal, dos Jogos Federais, que vão para a Seguridade Social. É um valor altíssimo. Então, esse discurso de que tem uma dívida que não é nossa, porque nós temos contribuído, a gente contribui com cada palio de fósforo que a gente compra, não é real que esse discurso de dívida tem que recair só sobre o corpo dos trabalhadores e trabalhadoras, que estão na formalidade ou na informalidade. Então, a gente vai conduzir os debates aqui. A audiência tem três momentos, três fases. E, nesse momento, nós vamos ouvir a mesa e, num segundo momento, nós abrimos para que... Ai, que bom, chegou a nossa convidada ali. Para que as pessoas que vieram convidadas também possam dar sua contribuição. E, aí, aproveito a chegada da professora e já convida para compor a mesa com a gente, Ângela Gomes. Docente da Unibh, Políticas Públicas, membro da diretoria do Simpro Minas Gerais e é do Movimento Negro Unificado, o MNU. Chega com a gente, Ângela. Então, nós vamos debater só o que a gente está entendendo, que não é privilégio e, sim, o objetivo, é para a gente trabalhar até morrer. Que as alterações no benefício de prestação continuada, que é o que chama de condições mais brandas, isso não é verdade, tanto para os idosos quanto para as mulheres deficientes. Como que o trabalho de cuidado e o trabalho doméstico não remunerado, também da manutenção ao sistema, porque é o trabalho não remunerado das mulheres, que é a pirâmide do nosso sistema econômico. O sistema econômico ganha muito quando tem mulheres em casa cuidando dos filhos, cuidando do cuidado da casa, que é o que a gente chama de mão de obra invisível. O trabalho dessas mulheres que têm pesquisas que já identificaram que o que as mulheres fazem sem receber é quatro vezes maior do que a Previdência paga por mês. Então, é importante isso. O que dá manutenção ao sistema é justamente o trabalho não remunerado das mulheres. E a gente já vai aproveitar que a Ângela chegou, gostaria de convidá-la para dar abertura aos nossos debates, e a gente vai procurar dar a palavra para uma parlamentar e para um convidado. Acho importante a gente mesclar esses lugares, e a gente começa com a Ângela Gomes. Eu tenho uma... Bom dia. Desculpe o atraso desse trânsito correndo. É sempre bom estar aqui, junto com as mulheres nossas representantes, que têm enfrentado esse modelo, esse momento do avanço do fascismo no Brasil, do racismo, de todas as sequelas que a gente pensou que em 500 anos tinha derrubado. Mas, como em 500 anos houve um projeto de destruição da nação, esse país viveu uma guerra racial por 300 anos com o objetivo de acabar com a população de africanos da diáspora e não conseguiu, eu falo, aqui está falando a resistência quilombola e a resistência de matriz africana, indígena, europeia, feminina, que não vai se calar diante dessa barbárie que é a política atual desse governo. Eu tinha pedido para ela projetar ali alguns dados importantes. Primeiro, esse momento, acho que a gente está aqui, primeiro porque a gente é contra essa reforma da Previdência, porque é uma reforma para os bancos e não para a sociedade brasileira. Cabe lembrar que quem é o Estado, até então, colocou uma série de inverdades para encobrir que a gente tem um sistema que é um sistema distributivo, um sistema de bem-estar social que deve ser mantido pelo Estado e que estamos à frente de um sistema de capitalização de um direito básico. Garantir a aposentadoria, garantir que os enfermos, garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham ao final de sua vida o direito a ter o mínimo de qualidade de vida, negar tudo isso, eu falo, que é voltar a uma condição de barbárie. Primeiro, há uma questão que está colocada quando aumenta a quantidade de anos para a contribuição, porque recai principalmente para as mulheres. Recai porque as mulheres, a maioria de nós, ao contrário do sistema que pensa que a gente consegue trabalhar 30 anos continuamente, com estabilidade no emprego, não, a gente vive da instabilidade. As empregadas domésticas só têm contribuído algumas que conseguem que o seu patrão pague o que é a previdência ou que pague a contribuição social nos últimos anos de vida. A maioria não tem isso. O outro, a maioria de nós mulheres temos empregos esporádicos, somos as primeiras demitidas, então a gente não tem trabalho contínuo. Um dia a gente está num lugar, outro dia está no outro. A nossa carteira é a carteira de buracos. Isso quer dizer que, literalmente, essa ideia de que vai trabalhar até morrer é que ainda vamos cobrir uma parte. Quem é que vai cuidar quando esses idosos estão dentro da sala de aula e vão trabalhar mais 10 anos? Imagina na educação infantil. Quem cuida da educação infantil desse país? São mulheres. Já está lá? Quem cuida da educação infantil são as mulheres. Então, imagina uma professora de educação infantil com 65 anos, a gente tem que se arrastar no chão para ir atrás das crianças, com artrose, com artrite, com tudo, porque a cada vez piora o atendimento e o recurso que foi congelado por 20 anos para a previdência. Então, é claro que nós vamos trabalhar mais com a saúde pior. Ninguém escolhe ficar doente. Normalmente, ninguém acredita na dor das mulheres. Então, quando nós adoecemos, trabalhamos, e, quando a gente chega a entrar na previdência por enfermidade, nem isso vai ser considerado. Ou seja, esse tempo todo parece que a gente escolheu a doença, quando, na verdade, nós somos as que mais trabalhamos em condições precárias de saúde. Então, o governo, eu coloco, e agora, como a reforma afeta as mulheres? A primeira é que acaba essa aposentadoria por contribuição. Então, impõe essa obrigatoriedade de idade mínima para se aposentar de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Aumenta, então, esse tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Muda o cálculo até do valor do benefício, ao invés de contabilizar 80% dos salários mais altos que você recebeu na vida, vai contabilizar os seus salários desde o primeiro. Eu gostaria muito de falar que, na educação, principalmente, há uma tendência sempre de demitir à medida que a gente completa cinco anos, para que a gente não tenha quinquênio. Então, a gente é contratado com um salário cada vez menor. Normalmente, mulheres e negros, nesse país, não têm ascensão no trabalho. Com o cargo que a gente entra é com o cargo que a gente sai mais debilitado. Eu falei aí o caso dos professores que teremos que trabalhar mais dez anos para aposentar com um benefício que é parcial. Hoje, a gente se aposenta com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Então, agora, a gente vai para 60 e mais 30. Eu já confundo as palavras de vez em quando. Ainda não cheguei aos 60. Mas, imagino, mais para frente. Mas vou continuar fazendo exercício da memória. Minha memória, a nossa memória é ancestral. A gente não esquece o que o Estado nos deve nesses 300 anos. Então, pode ficar tranquilo. Agora, é muito grave quando a gente pensa que o governo quer reduzir o valor da pensão por morte. Parece que os parentes nós morreram porque a gente quis. Que, quando esse benefício de prestação continuada, que vai cair de um salário mínimo para 400 reais, isso é a mendigância. As mulheres que estão de luto, as que perderam as vítimas, as vítimas de seus maridos que são mortos pela polícia, hoje vão cair na mendigância. Porque, além disso, quando você é negro nesse país, a gente já tem uma precariedade de acesso à Previdência. Agora, é a nulidade desse acesso. E eu acho que quando a gente fala que o governo quer meter a mão no abono salarial, eu nem sei se já era para eu estar falando tanto. É, André? Era só para dar bom dia? Não. Acho que o meu bom dia está meio pesado. Posso continuar com o bom dia? Estou no mau dia, estou no mau humor com esse Bolsonaro. Ainda bem que foi só mil na rua, porque a gente pôs 200 mil e vamos pôr 400 mil lá. Ele não pense que ele instala pelourinho e chama isso de Previdência, não, que a gente sabe dar a volta nesse chicote dele. O governo quer pagar esse abono salarial de PIS-PASEP apenas a quem ganha até um salário mínimo. hoje tem direito ao salário mínimo no ano todo os que recebem até dois. É uma desigualdade. É mais ou menos quem é pobre para ficar mais pobre. Privatizar a Previdência já é uma piada. Pegar o dinheiro que a gente contribui todos os meses para aplicar em banco. O caso do Chile é uma vergonha. O caso do Chile em que se inventou essa coisa de capitalizar, pegar o dinheiro do trabalhador, aplicar no banco para depois o trabalhador receber seu próprio dinheiro aplicado, no Chile eles recebem 400 reais. No Chile, quando a gente anda os mendigos da rua, são idosos. A barbárie chega a tal ponto que a maioria das comunidades tradicionais, o idoso tem um valor importante. Para o Bolsonaro, o valor dele é a morte. a PEC se ela for aprovada da Previdência, ela vai privatizar e esse dinheiro vai ser transferido para os bancos. E por que nós estamos na mira da Previdência? Ele devia nos pagar, mas eu vou falar por quê. Porque grande parte do que a Previdência hoje não cobre somos as mulheres que cobrimos. Somos as mulheres que cuidamos dos idosos, maioria negra, maioria pobre. somos as mulheres que cuidamos e previnimos as doenças infantis com o domínio que a gente tem dos saberes tradicionais. Então, a gente pensava, quem sabe agora ele reconheça a contribuição que existe doméstica da Previdência Social feita por mulheres e mude o jogo. Mas ele mudou para o lado que a gente nem esperava. Então, quando a gente pensa que o envolvimento das mulheres na atividade produtiva, mesmo tendo apresentado crescimento nos últimos anos, é menor do que os homens. A taxa de participação dos homens no mercado era de 71,5 e, de nós, 52,7. Nós, inclusive, estamos nas profissões menos valorizadas. E, mesmo se a gente tiver com o mesmo grau de instrução do que os homens, as mulheres negras, hoje, ganham 48% mesmo, com toda a titulação que tenham as mulheres brancas em relação às brancas. Em relação aos homens, eles ganham 70% mais do que a gente ganha. Então, quando a gente fala que as mulheres estão em ocupações menos valorizadas socialmente do que os homens, concentram na área de onde nós estamos, na educação, na saúde, serviços sociais, e eu estou chamando de serviço doméstico de serviço social, porque, se eu puser ali, e comércio e reparação. Comércio de rua, somos nós que estamos fazendo as roupas, vendendo roupas, somos nós que estamos fazendo, vendendo bala, sanduíche, um pouco de tudo. O que se chama empreendedorismo é o jeito de colocar a gente em um lugar que a Previdência não nos cobre e a gente se vira. As costureiras, isso mesmo. Agora, com relação, é aí que a gente está falando, do rendimento que tem. é oriundo dos trabalhos formais e dos trabalhos informais. A remuneração média dos homens é 28% superior à das mulheres. Mesmo entre as mulheres, eu já falei que tem grande desigualdade em torno dos rendimentos recebidos, em razão de quê? Da dupla, tripla discriminação no mercado de trabalho sofrido pelas mulheres negras. O rendimento médio das mulheres brancas é de 70,5%, maior do que a das mulheres negras e 67,3% maior do que recebido pelas mulheres parmas. As taxas de desocupações femininas também permanecem bastante superior às masculinas, ou seja, nós estamos mais, entre aspas, desempregadas. eu coloquei ali desocupadas, porque a gente não tem jeito de ficar desocupada, é desocupada do dinheiro, porque não nos chega a gente trabalhando em casa, na rua e toda hora. E essa diferença, chegando ao patamar de 13,5% em 2018 contra 10,1% para os homens. Na faixa de 19 a 24 anos, marcada pelas altas taxas de desemprego, quase um terço. e das 40,8 milhões de mulheres ocupadas, mais de um terço, ou seja, 35,5 ou 14 milhões declaram não estar contribuindo para a Previdência. Naquele momento, esse percentual é de 62% entre trabalhadoras domésticas, não preciso falar que a maioria são negras e 68% entre as que estão por conta própria, entre aspas, chamadas de empreendedoras. Eu falo que são as abandonadas do capital. Cerca de um terço, 35% das mulheres inseridas de mercado de trabalho ganhavam até um salário mínimo. Dessas, 64% não estavam contribuindo naquele momento. São os buracos que eu falo. Um dia a gente tem carteira, outro dia a gente não tem carteira assinada. Mas, os dias que a gente tem carteira, a gente quer, lá na frente, a devolução desse bem, que é um bem coletivo e social. As mulheres ocupadas dedicavam, em média, 17,3% das horas semanais à realização de afazeres domésticos. É isso aí que eles estão chamando de desocupadas. Contra apenas 8,5% horas semanais por parte dos homens. A aposentadoria por idade é a modalidade mais comum entre as trabalhadoras. A pensão por morte, que eu falei antes, os valores dos benefícios pagos às mulheres são, em média, inferiores aos valores pagos aos homens. E é assim. Olha que condição em relação à questão da salubridade. Como é que era antes? Quando o trabalho acontece em condições insalubres, excessivamente frio, quente, com ruído, inclusive, são as que estão colhendo, trabalhando em campos do agronegócio ou lavando todas as roupas contaminadas pelos venenos dos agrotóxicos, são mulheres também. O afastamento seria imediato no caso de gestão, porque tem todo um discurso de valorização da família, de valorização da mulher, de rosinha, a gente vai trabalhar. Olha lá como. Não mais será imediato em caso de gestão, nas condições de saúde, caso de graus mínimo e médio, salvo o trabalho se ele for prejudicial à gestação, lactação, conforme o estado médico. Então, não tem nenhuma história de estar preocupado com as mulheres. O que está aí, eu vou ter que pular que meu tempo acabou, essas regras, eu vou deixar mais gente falar, as regras atuais da Previdência, é que o valor do salário-benefício que era calculado na média de 80% dos salários maiores, que agora a gente muda para calcular desde todos os salários. O valor desse benefício que será calculado com base na média de 100% de todos os salários, então, a gente vai ganhando menos. O que a gente tem mais coisa? É um texto grande da barbárie e da violação. Em síntese, eu considero que a reforma da Previdência é mais um ato de violência à vida das mulheres negras e à vida das mulheres em geral desse país, mas, principalmente, as mulheres trabalhadoras. Nenhuma mulher deixou de ser trabalhadora, não tem outra, senão lutar contra o racismo, contra esse avanço pseudo-moral de cuidado com mulheres. Nós não somos um lápis de cor rosinha quando, na verdade, a ponta do lapiseiro do racismo desse senhor e seus coadjuvantes tem colocado que não há preocupação com a vida. A Previdência era uma forma estratégica de contribuir para um estado de bem viver que nós já tínhamos construído com luta. Nossas lutas continuam a mesma, nós queremos os nossos eixos de luta, a nossa luta é ecofeminista, é ecoafricana de direito e de mudança desse modelo de desenvolvimento, é por economia solidária, é promoção de comércio solidário, é criação de fundos de apoio a todas as iniciativas das mulheres, mas não dá com uma política de modelo tecnológico que promove a morte falar que tem preocupação social. É nesse mesmo bojo da Previdência que a gente luta contra esse modelo tecnológico assassino. O caso de Mariana, que começou, dizem que as crianças estavam saindo das escolas e as mulheres estavam dentro de casa. Elas estão soterradas. Então, não falem, não fale esse governo que tem a preocupação de garantir o futuro e de distribuir um dinheiro que está sendo pago aos bancos, dizer que isso é uma forma de proteção à nossa sociedade. Se estamos desprotegidos, a gente vai buscar a nossa proteção. Então, não há outra. Hoje, a reforma da Previdência é uma bandeira de luta pelo Estado de guerra e de violação dos direitos das mulheres que esse governo tenta impor. Obrigada, Angela Gomes, professora, militante. Agora, eu combinei de deputado e sociedade civil, falamos eu e Marília. Então, vou ouvir sociedade civil ainda. A Marta Soares, ela é ativista da luta antimanicomial. Vamos combinar com sete minutinhos e o aviso para ir finalizando. Obrigada. 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 Bom dia a todas, a todos também. Quero agradecer pelo convite para estar aqui. Enfim, vamos ver o que a gente consegue trazer depois dos dados que a Angela coloca e fazer um recorte em relação às pessoas que têm sofrimento mental e sofrem de muito tempo um processo de exclusão, de exclusão impetrada pelo modelo manicomial que anula os sujeitos, que anula a vida, que impede, que impede a existência, que impede a qualidade de vida e que é marcada por um mito, pelos mitos da periculosidade, da incapacidade e de outras coisas criadas a bel prazer de um modelo capitalista que no centro está a normalização, não cabe a diferença, o enquadramento das pessoas e aqueles que não couberem o que não cabiam, o que não cabem naquilo que se espera de uma situação já posta, ficaram de fora. Os loucos ficaram de fora. Ficaram fora da festa, não participavam. E foi isso por um bom tempo, até que, logo após a Segunda Guerra, os hospitais psiquiátricos, em Minas, tem um chamado Barbacena, que foi comparado a campos de concentração nazista. É nesse momento que as pessoas começam a refletir sobre o que acontecia e o que se fazia com aquelas pessoas. Então, o campo de concentração nazista é um adjetivo, é uma comparação muito pesada. e quem vai fazer essa comparação aqui em Minas é o Franco Basaglia, o revolucionário da reforma psiquiátrica italiana e que é referência para nós aqui no Brasil. Então, voltando um pouco sobre o tema e essa reforma, que é uma desconstrução, e a gente vai entender que é uma reforma, ela é racista, fascista, misógena, manicomial e tudo de ruim que a gente quiser colocar na frente. Porque não cabe o ser humano no centro dela. Cabe o lucro, cabe o dinheiro, cabe a invalidação. Então, é um sistema que não é para a vida, mas para a morte. A morte não só pode ser a morte física, mas pode ser a morte subjetiva. Pode ser aquela morte que silencia e nos resseca por dentro. A morte da perda de sentido. Então, estou vivo, mas não estou. Como é isso? Estou vivo, mas não tem sentido. O que eu faço aqui? Que é a pergunta. E que, às vezes, quando isso não tem uma resposta, a gente vai ver hoje, já, o aumento dos suicídios entre os jovens negros. isso é muito forte, isso é muito pesado, e que tem a ver com respostas que o próprio capitalismo, o próprio capital não responde porque ele esgota em si mesmo, o próprio ter, em detrimento do ser, também não responde, mas estamos num modo de pensar a vida e a existência a partir disso. e, aí, a hora que esvazia, o que eu faço? Não sacia. Então, consuma, consuma. Consuma o quê? Consume a droga do shopping, a droga que alivia esse tipo de dor, a droga que produz sonhos ou que produz outras possibilidades, a droga que encanta, e não estou fazendo nenhuma crítica a ela, mas, enquanto uma saída, no momento do vazio, é possível. é possível seguir a vida. Enfim, sobre a luta antimanicomial que a gente começou a dizer, a nossa luta por delicadeza é a luta pelo reconhecimento das pessoas na sua diferença, no seu sofrimento, no seu modo livre de ser, poderem ser. A delicadeza está nisso, a delicadeza está na liberdade que a loucura nos ensina pelo abuso da razão. A loucura nos ensina a lucidez perdida pelo abuso da razão. É que a gente vai chegar no momento dos enquadramentos e da possibilidade da não existência do louco na sociedade. E aí, desse sistema manicomial, já há um tempo, a gente vai perceber lutas, essa palavra apareceu aqui, vai aparecer o tempo inteiro, lutas e conquistas, lutas e retrocessos. Então, das nossas conquistas, hoje, no Brasil, Belo Horizonte, uma cidade que é referência para a reforma psiquiátrica brasileira, uma reforma construída com os protagonistas dessa história da loucura, então, são os loucos construindo seus caminhos. conseguimos pensar uma rede para substituir os manicômios ou campos de concentração, uma rede aberta, uma rede da delicadeza, uma rede onde circula a vida, uma rede onde produz saídas, produz trabalho, um trabalho diferenciado, onde aponta para o encantamento. Acho que o encantamento é a senha para todo ser humano. Você precisa estar encantado com alguma coisa, não alienado, mas encantado, para poder amanhecer no outro dia e continuar seguindo. E aí eu queria ler, vou atravessar aqui, mas queria ler uma fala que a gente escutou da rainha do Congo que esteve nos visitando há poucos dias, há poucos meses. Ela vai dizer o seguinte, ela faz uma pergunta, o que vai nos fazer sobreviver aqui, na maior diáspora africana, gastando uma vida por causa de uma esperança? Quero muito conversar sobre esperança. A esperança é o poder que nos fez sobreviver ao navio negreiro. Somos resistentes e existentes. Então, acho que essa fala da rainha é de um peso, ao mesmo tempo é de uma leveza, porque a gente sabe o caminho. Alguma coisa a gente já viveu, está na nossa ancestralidade, está na nossa raiz. Então, haja esperança, haja vontade de superar. Estamos aqui. Combinaram que não iam nos matar e nós combinamos que não iam morrer. Então, nós estamos aqui. Voltando à luta antimanicomial e dos princípios dela. A liberdade, o resgate de direitos, e aí tem a casa, o trabalho, o cuidado, a vida plena de sentido. Esse é o caminho, esses são os princípios da nossa reforma. A conquista e as conquistas hoje em risco. A gente vai localizar o tratamento, o tratamento com o cuidado singularizado e o respeito à diferença. Quando se faz uma escolha por um tecnicismo o tempo inteiro, nessa relação com os humanos, nessa relação conosco, nessa relação com a loucura, principalmente, a gente se perde. A gente vai voltar aos enquadramentos. Aí é retornar ao modelo antigo. A outra questão... Então, aí a gente perderia o norte, o norte das conquistas, o norte do modo de lidar. E aí a necessidade de abrir o olhar em detrimento de outras possibilidades mesmo. localizando um pouquinho mais a nossa reforma, o nosso trabalho, a gente faz questão de colocar a doença entre parênteses, doença mental, vamos colocá-la entre parênteses e cuidar do restante da frase, do restante do texto, porque não é esse o foco. E aí a gente vai localizar, se não avançarmos nesse sentido, a gente vai localizar o congelamento dos sonhos das pessoas. E aí, quando o sonho congela, não tem futuro. E aí, quando não tem futuro, não tem saúde, não tem vida, não tem possibilidade para qualquer um de nós, seres humanos. E aí, voltando à reforma fascista, racista, manicomial e tudo o que ela tem de ruim, localizando os nossos usuários, os usuários da rede, os usuários dos serviços e as mulheres, usuários. é isso que a gente já ouviu, que é um endurecimento, e acho que a nossa colega vai falar disso, na hora da avaliação, de que suspende o benefício, suspende a revisão para a aposentadoria, é um jogo muito pesado, e aí a gente vai localizar nessa escolha outros interesses. é voltar ao trabalho desqualificado, é voltar à escravidão, é voltar à anulação das pessoas. E aí, se não tem trabalho, se não tem oportunidade, se não tem dinheiro, se não tem recurso, se não tem vida e processos e projetos, acaba. Aquilo que a gente faz no cotidiano da nossa rede, a gente vai estar enxugando o gelo, porque o que se faz? Cuidamos, cuidamos, e depois volta para a rua, cuidamos, protegemos, tratamos da melhor, da forma como é possível, mas volta para onde? Para onde voltar? Enfim, quero agradecer mais uma vez, é hora de concluir, e a gente está aqui para as perguntas no final, se forem, caso alguém queira retomar esse ponto. Obrigada. Obrigada, Marta. A Marta trouxe também o respiro da esperança. Infelizmente, o nosso tempo é curto, nós precisamos entregar a sala aqui até às 13h. Então, assim, a gente precisa ser mais sucinto, mas vamos criar outros espaços para trazer o debate da luta antimanicomial. Agora, vamos ouvir a deputada federal, Fernanda Melchiona, que está hoje como presidente da Subcomissão Especial de Seguridade das Mulheres. Bom dia. Quero agradecer muito o convite, cumprimentar a Comissão das Mulheres por fazer, Marília, esse evento, e parabenizar o requerimento da querida colega Andréa de Jesus. Fiz todo um esforço para estar aqui, porque ficou, enfim, em cima com as agendas, mas é muito importante espaço como esse, e eu queria já pedir que a comissão mande as notas tecgráficas, mande o acúmulo de toda a apresentação das outras convidadas para subsidiar o trabalho da Subcomissão da Seguridade da Mulher, que apresenta o relatório agora em junho, início de julho, e que, obviamente, tem que incorporar quanto mais estados, é muito bom estar aqui em Minas Gerais, e quanto mais movimentos sociais, mais lutadoras e ativistas. Acho que as meninas que me intercederam, vou tomar a liberdade de chamar de meninas, a Ângela e a Marta e a própria abertura das deputadas, trouxe bastantes elementos que mostram como essa reforma é extremamente machista. Ela se insere numa lógica de tentar fazer um verdadeiro massacre aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores, como forma de recompor a margem de lucro das elites econômicas. Não é uma novidade para o povo que nós vivemos uma crise econômica brutal, vivemos num país com 13 milhões de desempregados, 37 milhões de trabalhadores e majoritariamente trabalhadoras na informalidade. Vivemos num país que o botijão de gás está custando quase 100 reais e cerca de 20 milhões de brasileiros já estão cozinhando com lenha, porque não conseguem mais pagar o valor do botijão de gás. Não é nenhuma novidade que a precarização do trabalho tenha aumentado e que a solução e as políticas das elites só gera mais precarização, mais miséria, mais fome, mais dificuldade para a classe trabalhadora e, portanto, mais desigualdade também entre homens e mulheres e ainda mais comparado com mulheres negras e mulheres indígenas, que é fundamental o corte que as companheiras trouxeram. Nós sabemos que a maioria das desempregadas são mulheres e aumentou com a reforma trabalhista e com essas políticas neoliberais. são 13% de aumento de mulheres e a professora Ângela trouxe esse dado, que a desigualdade salarial é brutalmente diferente entre homens e mulheres ainda mais comparada mulheres negras com homens brancos ou mulheres negras com mulheres brancas e que, hoje, a maior parte das mulheres que se aposentam pelo INSS se aposentam com 15 anos de contribuição. Essa reforma é eminentemente machista, para já poder passar para o tema do Congresso, que eu quero contar para vocês como é que está a situação lá, porque ela tira de um dos poucos instrumentos que reconhece a desigualdade de gênero na legislação brasileira, ela tira ou diminui esta diferença. A Previdência Social, quando instituiu cinco anos a menos de aposentadoria de tempo, de idade mínima para a aposentadoria de mulheres, reconheceu que as mulheres trabalham mais e ganham menos. As mulheres trabalham mais, em média, dois meses que os homens por ano. Sem contar a dupla e a tripla jornada de trabalho que a Andréia falou no início, na abertura dos trabalhos, e que não é contabilizado e que não é pago. Então, é evidente, e somando com a vida, se estima que as mulheres trabalham, em média, cinco anos mais na vida que os homens com essa dupla e com essa tripla jornada de trabalho. A reforma diminui essa diferença e, na exposição de motivos, está claramente dizendo que quer atacar o direito das mulheres, diminuir essa desigualdade quando tratar desiguais como iguais, na verdade, reproduz desigualdade e aumenta a situação de vulnerabilidade das mulheres, ataca profissões iminentemente femininas, como o setor da educação, quase 90% das nossas professoras são mulheres e a professora Ângela também já apresentou. As trabalhadoras rurais, então, além da idade mínima e do aumento do tempo de contribuição, 60 anos, cinco anos mais para essas mulheres que começam a trabalhar na roça criança e, além do tempo de contribuição de 20 anos, ela ainda coloca uma contribuição anual que é uma contribuição familiar e, depois, a família vai discutir quem se aposenta. As mulheres camponesas sempre nos dizem lá em Brasília que, obviamente, muito dificilmente, pela própria lógica machista nas relações, serão as mulheres na família acessarem o benefício da previdência social. Se a gente pega as trabalhadoras domésticas, então, ainda mais. Recentemente, fruto da luta dessas mulheres se conquistou direitos, mas boa parte ainda trabalha na informalidade e essas mulheres terão que se aposentar ou trabalhar de 15 para 20 anos de contribuição. 15 para 20 anos de contribuição para ganhar, gente, 60%. Quando chegou ali no final da Lâmina da Ângela, ela estava acabando o tempo porque ela botou ali cada um dos tópicos em relação a isso, que, se hoje a média é 15 anos de contribuição, as mulheres se aposentam com 60 anos, porque é muito difícil. Alguém que trabalha no setor de serviços, no setor de comércio, ter 20 anos ininterrupto na carteira assinada, ou mesmo as professoras que começam a chegar aos 50 anos, contribuir 5 anos, começam a demitir para ter rotatividade, voltar a pagar mais baixos salários como são no início da carreira. vocês imaginem trabalhar 20 anos com idade mínima e ainda receber só 60% da aposentadoria. Para receber na integralidade, são 40 anos de contribuição. É um copo e cola da reforma do Temer, porque, nisso, os tempos de contribuição são parecidos, levando em consideração que a aposentadoria ainda diminui, porque a questão do cálculo da aposentadoria vai fazer com que se diminua de uma maneira o benefício, o direito, de quem vai se aposentar. Eu quero dar um exemplo para vocês concreto. Um pedreiro que começou a trabalhar cedo com um salário mínimo, contribuiu 20 anos de contribuição, a maior parte ganhando dois salários mínimos e mais, nos últimos cinco anos, R$ 2.400. Não sei se nos últimos cinco, agora não estou me lembrando se é nos últimos cinco ou um pouquinho mais. Pelas regras atuais, ele se aposentaria ganhando R$ 2.100, com a idade mínima de 65 anos. Pelas regras do Temer, ao calcular, desculpa, do Bolsonaro, eles são meio parecidos, mas o Bolsonaro, enfim, depois a gente adjetiva o que tem, porque eles estão unidos na reforma da Previdência, enfim, isso é um pouco mais de caracterização do Congresso. mas, na reforma do Bolsonaro, se aposentaria ganhando R$ 1.300. À medida que se calcula os 100% das contribuições, se calcula os piores salários, que, em geral, que a gente começou a trabalhar. Muitos de nós começam com estágio, muitos de nós começam sem carteira assinada, mas, quando consegue a carteira assinada, em geral, é um salário mínimo. E esse trabalhador, então, vai ter uma perda enorme. Quem está aposentado, perde também, porque a reforma tira a obrigatoriedade do reajuste da inflação nas aposentadorias. Quem está agora no mercado de trabalho, já tem 40 anos, também se rala, porque 40 anos nem pega na regra de transição. Quem tem 52, 53, está na regra de transição e a regra de transição é pesada também. E quem nem entrou, corre risco de não conseguir se aposentar. E, se chegar lá aos 60 anos sem conseguir comprovar essa contribuição, pela PEC atual, vai receber um BPC com valor de R$ 400 e não mais um salário mínimo. Claro que eles antecipam para 60 anos para dar uma roupagem que não é tão brutal, mas congelado em R$ 400. Porque nada garante que vai ser reajustado com a inflação. Só consegue acessar um salário mínimo quando completar 70 anos. Se completar 70 anos, porque a gente sabe que a desigualdade regional faz com que a expectativa de vida nas periferias seja muito menor do que em vários lugares, então, tem uma desigualdade regional que é brutal, que, portanto, potencializa a desigualdade, desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade entre pobres e mais pobres. É uma reforma que eles mentem que é para combater privilégios, mas, na verdade, 80% da economia dela, não gosto desse termo, é do Paulo Guedes, é sobre os trabalhadores do INSS e o BPC. 80%, gente. E a média de aposentadoria do INSS é R$ 1.300. Eles fazem um jogo de jogar trabalhador contra trabalhador, dizendo que os privilegiados são servidores públicos, que, aliás, estão sofrendo há anos na mão desses governos, com parcelamento de salário, com arroz salarial, etc. E também parlamentares, que esses são mesmo. Então, não, é isso, porque nós, a gente sabe, é uma luta, gente, do povo, trabalhadoras, estar nesse espaço de poder. A maioria representa os interesses das elites e tem esse regime especial de previdência, que, obviamente, eu não aceitei, e vários de nós não aceitam essa lógica do parlamentar ter uma aposentadoria diferente, que aí você contribui lá e consegue... Agora, é engraçado que o Bolsonaro, que diz que é para atracar privilegiados, é um dos que vai ter o direito, se aposentou com R$ 33 mil, com 20 anos de trabalho improdutivo no Congresso Nacional, como todo mundo sabe. Então, é óbvio que é um jogo de cena para jogar a população a favor da reforma, até porque tem uma regra de transição, os que já estão vão ganhar essa aposentadoria, não precisaria ter uma PEC para acabar com essa excrescência, bastaria um projeto de lei. Claro, o problema é que a PEC da reforma é muito ruim e eles têm que tentar enganar o povo de alguma maneira para dizer que tem que aprovar a reforma da Previdência. Enfim, por fim, eu queria só tocar em dois elementos importantes antes de entrar na questão do Congresso. A desconstitucionalização, eles tiram vários direitos da Constituição Federal e isso, além de tirar esse direito da nossa Carta Magna, tem um impacto brutal no futuro, porque aí com projetos de lei, com menos votos, eles conseguem alterar temas no Congresso Nacional. Se você tira da Constituição, com lei complementar, você pode alterar. Por isso, eles desconstitucionalizam cerca de 40 itens da Previdência Social. E o segundo é a introdução do conceito de capitalização, que é um conceito para entregar a capitalização e a aposentadoria na mão dos bancos, que é um conceito que já mostrou no Chile e em 30 países que implementaram, 18 estão voltando atrás, porque gerou. O capitalismo sem riscos para esses fundos de pensão e controlo, aposentadorias miseráveis para quem fica no sistema, dezenas, milhões de trabalhadores excluídos da Previdência Social, no México e na Colômbia, que tem um regime ímbrido de cada 10 trabalhadores, 7 não conseguem se aposentar. E uma lógica de aposentadorias baixíssimas e com aumento de desigualdade de valor de aposentadoria entre homens e mulheres. Tem uma pesquisa da OIT, que eu vou passar para a Andréa, que mostra que na capitalização também se reforça a divisão sexual do trabalho e das aposentadorias, que obviamente ficaram menores nas mulheres. No Chile, para vocês terem ideia, 90% dos trabalhadores recebe menos que um salário mínimo. Então, este é o modelo que eles querem implementar no Brasil. Tudo para os ricos, tudo para os bancos, dá para o sistema financeiro mais um filão e, ao mesmo tempo, seguir essa lógica de rebaixamento global de salários e de superexploração da classe trabalhadora. Mas, como eu ia dizendo para ir fechando, existe uma unidade burguesa de outurna nos grandes veículos de comunicação, mentindo para a população de que, se a reforma não passar, o Brasil vai quebrar. Se existem diferenças entre eles, diferenças no andar de cima com relação ao próprio governo Bolsonaro, quando ele tem os arrobos autoritários de querer, junto com seus asseclas bolsonaristas, fechar Congresso, fechar Supremo e mostra a sua cara, que é a sua cara de um neofascismo inspirado por um pseudo-intelectual que mora nos Estados Unidos e articulado com uma extrema-direita mundial, se, em determinados momentos, eles têm diferenças em relação a isso, no tema reforma da Previdência estão todos unidos para tirar os nossos direitos. Então, o nosso desafio é tentar, obviamente, potencializar o movimento de massas contra a reforma da Previdência. Lá no Congresso Nacional tem uma comissão especial que trata da reforma e ele é o passo inicial para poder a reforma e a votação em plenário. Essa comissão especial, nós temos, somos representados pelo pessoal através da companheira Samé Bonfim, que é a nossa representante titular, e o Ivan e a Darundina de suplentes, ela tem até o dia 15 de junho, mais ou menos, para fazer um relatório sobre a reforma da Previdência e esse relatório depois vai a plenário, precisa ser votado em dois turnos em plenário, precisa ter 308 votos em plenário. O que a gente vê é que, à medida que aumentou a mobilização nas ruas, o dia 15 de maio foi fundamental, primeiro, para defender a educação pública, sem nenhuma dúvida, porque qualquer projeto autoritário tem que mirar na educação pública como forma de também se impor. dia 15 de maio e aqui em Belo Horizonte, aliás, parabéns, foi o maior ato do país e um dos menores atos da direita ontem, então, acho que o povo de Belo Horizonte está de parabéns e também é parte dessa esperança coletiva que nós precisamos ter nesse tempo, mas também ajudou a, primeiro, entre os estudantes, a gente fazer essa unidade na luta da educação e contra a PEC, mas também atrasar um pouco a reforma da Previdência e a tramitação dela no Congresso. Quando começou o governo, eles queriam votar ainda em junho o conjunto do projeto e eles só vão votar o relatório no calendário deles no meio de junho, se depender de nós, daqui a anos, mas, enfim, é o que eles estão dizendo. O que eu sinto é que eles podem tentar usar essas passeatas de ontem com esse setor aí, enfim, a favor da reforma para tentar dizer que o Congresso está respondendo a voz das ruas, embora tenha sido um protesto muito fraco, perto do que o Bolsonaro precisaria para sustentar um projeto autoritário de poder, mas podem tentar usar isso e podem tirar determinadas coisas da reforma, como, por exemplo, o BPC, mudar o BPC, porque é muito brutal e escandaloso, as trabalhadoras curais, a gente está lá fazendo pressão e elas estão todo dia no Congresso, podem tentar tirar, os policiais, que, inclusive, como base social, e vou concluindo por aqui, foi uma das que majoritariamente, policiais civis, guardas municipais, majoritariamente, a base dessas categorias apoiou o projeto bolsonarista também, estão colhidos na reforma e têm cláusulas muito ruins para poder se aposentar, então, podem tentar tirar isso e manter a essência do projeto. E, como as próprias mulheres camponesas falam, não adianta tirar as mulheres camponesas e manter a capitalização, porque a capitalização vai massacrar o conjunto dos trabalhadores brasileiros, inclusive as mulheres camponesas, porque pode não ter dinheiro para pagar a aposentadoria de quem está, e a gente também quer a aposentadoria para os filhos, também quer a aposentadoria para o futuro, esse regime de capitalização é um regime absurdo que coloca em risco esse futuro da aposentadoria e também o presente de quem está. Então, essa é um pouco a tramitação e, talvez, a tentativa deles de tirar partes para dizer, olha, não é tão brutal como foi a que o Bolsonaro apresentou, a gente está aqui fazendo a reforma paralela do Congresso, etc. Bom, e como é que a gente luta contra isso? Primeiro, nos fortalecendo, fazendo espaços como esse, tendo instrumentos de encontro para discutir, mas também para organizar a mobilização, potencializar as agendas. O dia 30 de maio vai ser muito importante, já é quinta-feira. Nós precisamos que o dia 30 de novo seja um dia que marque a luta pela educação e também faça a transição para enfrentar a PEC. Nós precisamos construir uma grande greve geral no dia 14 de junho e, sobretudo, enfrentar o medo. Quando começou esse governo, muita gente dizia, e concluo mesmo por aqui, que estavam com medo de enfrentar, porque, de fato, a gente vê um governo como esse, quem esperava enfrentar uma pessoa com todas essas características misóginas, machistas, autoritárias, racistas, inimiga dos trabalhadores, todoísta, do que tem de preconceito, enfim, como é o Bolsonaro, mas também a gente tem muita história de resistência. Eu digo sempre que a coragem não é a ausência do medo, a coragem é enfrentar os medos coletivamente e a gente sabe que na história do Brasil se viveu situações políticas bem piores e teve gente que enfrentou muito antes de nós e nos mostraram o caminho. São 300 anos de luta contra o racismo, contra a escravização, 519 anos de luta dos indígenas que enfrentaram o genocídio e ainda hoje seguem lutando, ocuparam Brasília lá na ATL, são centenas de anos de luta das mulheres pelos seus direitos, são os que enfrentaram a ditadura militar durante 21 anos, muitos que perderam a vida, infelizmente, mas que também nos permitiram lutar nessas condições. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora e nós vamos enfrentar. Pela ordem, presidente. Obrigada, deputada. E registrar que uma das finalidades dessa audiência é se a gente encaminhar para a Comissão de Seguridade Social e Família, a comissão que, V. Exª, está como presidente da Comissão Especial de Seguridade da Mulher, as notas taquigráficas dessa audiência, extremamente importante para fortalecer a luta e o debate e a resistência também em Brasília. Agora, aproveitando, o que a senhora falou da ocupação indígena, vamos ouvir a Célia Chacriabá, da... Presidente, antes, se eu posso me despedir, mas, antes de me despedir, eu queria que constasse nas notas taquigráficas e que a senhora também pudesse levar para Brasília a experiência de Minas Gerais. Aqui, nós acabamos com a aposentadoria especial dos parlamentares. E a gente luta para que isso aconteça com todo o parlamento. Eu entrei com o projeto de lei em 2015 para acabar com a aposentadoria especial e esse projeto foi aprovado, por incrível que pareça, foi aprovado aqui em Minas Gerais. E acho que a gente, para defender a luta contra os privilégios, a gente tem que ter autoridade para falar contra os privilégios. Então, acho que seria muito importante que em Brasília essa luta repercutisse para que a gente não fosse chamado e denunciado que a gente é contra a reforma porque a gente está defendendo o nosso bem-estar como privilegiados. Então, aqui em Minas já acabou com a aposentadoria especial. Espero que em Brasília, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, também seja extinta a aposentadoria especial dos parlamentares. Segundo, deputada, a gente vê um discurso muito de que a reforma da Previdência é para acabar com privilégios. E eu tenho um discurso de que não existe privilégios em benefícios previdenciários, existe privilégios na política tributária. E se a gente quer acabar com privilégios, deveríamos colocar na ordem do dia a reforma tributária, porque lá sim, por exemplo, aqui em Minas, nós fizemos uma discussão sexta-feira passada e a senhora sabe como é a situação de Minas, salários parcelados, uma situação caótica as questões, a questão fiscal em Minas Gerais. Aqui, por exemplo, nós pagamos, nós não, a política tributária é que determina o imposto sobre herança e doações é de 4%, pela Constituição é de 4% a 8%. Então, é um absurdo que a gente não possa taxar mais o imposto sobre herança para tirar esse privilégio, porque as pessoas passam herança e as pessoas usufruam isso. Então, se quisermos acabar com o privilégio, vamos taxar o imposto sobre herança, como também taxar os milionários que recebem sobre lucros e dividendos. Então, nisso eles não querem mexer, mas querem mexer nos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e, em particular, dos mais pobres. E terceiro, deputada, nessa questão eu deixei esse caderninho como uma contribuição para todas e também para a senhora, quando a gente discute o impacto sobre a vida das mulheres, além dos motivos que a senhora colocou, uma questão central é a questão do perfil dos beneficiários da Previdência Social. Dos 34 milhões de beneficiários, 19 milhões são mulheres. Então, 56% dos beneficiários são mulheres. Então, vai impactar inclusive mais sobre a vida das mulheres porque nós somos maioria dos beneficiários da Previdência Social. Portanto, se a reforma passa, nós teremos mais desamparo, mais pobreza em relação com as mulheres porque somos maioria da população e somos maioria dos beneficiários. mas quero parabenizar a todas e todas que estão aqui em especial a deputada que propôs esse debate com esse corte que eu acho que é para isso que a gente está aqui. E vamos em frente na luta para preparar um grande dia 30 que eu espero que a gente esteja muito maior do que no dia 15 para dar a nossa resposta que a gente é contra os cortes dos direitos sociais e contra a reforma da Previdência. Parabéns, seja muito bem-vinda em Minas Gerais. Obrigada, obrigada, deputada. Obrigada pela contribuição à presidente da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. Pô, presidente. Último convite, esqueci, foi para isso que eu fui. Desculpa, mas é um convite especial. nós estaremos fazendo uma visita técnica no Tribunal de Justiça no dia 29, quarta-feira, às 14 horas. E aí, gente, é para celebrar uma importante conquista. Nós conseguimos uma vara especial de julgamento para os casos contra a violência, para os casos de violência que atingem as mulheres, uma vara especial de julgamento para a contagem. Lá, vocês sabem que é o maior índice de feminicídio. Então, nós vamos fazer uma visita técnica no TJ às 14 horas. Deputada, muito importante sua presença. E também, no dia 29 do 5, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo a visita técnica na Delegacia de Mulheres de Ribeirão das Neves. Nós tiramos como linha fazer uma visita técnica em todas as delegacias, justamente para denunciar a precária estrutura que nós temos para o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica. E, terceiro, comemorar a vitória. Nós fizemos a audiência pública, Comissão de Mulheres e Comissão de Direitos Humanos, para discutir a questão do CERNA, cuja intenção do governo do Estado era acabar com o CERNA, que é o Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. E nós fomos comunicados na última audiência que o CERNA iria continuar. E agora, já tivemos a boa notícia da ampliação do atendimento com mais três psicólogas. Enfim, a nossa reivindicação foi atendida. E a ex-coordenadora do Estado de Minas Gerais da Política de Mulheres sabe muito bem do que representa o CERNA. Então, é importante conquista que nós ajudamos a construir. Obrigada. Tchau para vocês. Continuem um bom debate. Obrigada. Vamos continuar o nosso debate. Agora, Célia Chacriabá. Célia é do Movimento Indígena e doutoranda da UFMG. Célia, vamos sete minutos, e a gente avisa para fechar? Bom dia para todos e todos. Mesmo em tempo de muita guerra, em tempo de muita violência, é bem importante dizer que a gente está feliz porque, nesse momento, eu tenho dito que, se tem sido bom para alguma coisa, tem sido para nos ajuntar. Muitas mulheres que estavam espalhadas por esse Brasil afora, nesse momento, têm nos convocado para se ajuntar. Agradecer a Andréia pelo convite, a Fernanda também, que esteve fazendo frente nesse corpo de luta lá na sustentação, não só no acampamento Terra Livre, junto com a Áurea Carolina também, junto com a Frente Parlamentar, liderada por Joênio Apixana. É muito importante essa unificação da luta. Nós temos falado várias e várias vezes desse negócio de não soltar a mão de ninguém e nós temos questionado que, para não soltar a mão de ninguém, primeiro precisa segurar, para depois a gente falar de não soltar. Mas é bem importante esse debate da reforma, da deforma da Previdência, porque sempre que a gente vai trazer, principalmente, para o recorte dos direitos indígenas, das mulheres indígenas e das mulheres quilombolas, porque é um lugar onde está muito presente essa luta, que é muito solidária, fica muito aquém, porque toda vez que vai discutir reforma da Previdência, fica parecendo que é muito um direito do contexto urbano, e, na verdade, a companheira Ângela trouxe aqui vários dados que eu fiquei assim, mexeu muito comigo refletir sobre esses dados, só que, quando trata da questão do recorte, da reforma da Previdência, o impacto sobre as mulheres indígenas, sobre as comunidades quilombolas também, é importante dizer que não vai aparecer nem números, nem dados, porque nós não estamos no percentual do contexto urbano. Então, quanto vale a reforma da Previdência? Quanto vale esse retrocesso da reforma da Previdência? Porque, se é diminuir de mil reais, mais ou menos, a faixa etária de mil reais para 400 reais, quanto custaria uma vida de um indígena que transita no contexto urbano, por exemplo, 400 reais? Quanto custaria essa vida? Quanto custaria a vida, então, se nós, na verdade, temos o recorte que somos ainda, estamos na zona rural? É importante dizer, porque os mesmos que estão votando na reforma da Previdência em uma escala maior são os mesmos que estão votando a questão da retirada do processo da demarcação dos territórios indígenas para o Ministério da Agricultura. São os mesmos em uma escala maior ainda de interesse. Então, se eles estão votando contra os processos de demarcação dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, isso significa que está tendo uma retirada de direito das questões territoriais, que é onde nós podemos ter a nossa autonomia da vida e ainda nos empurrando, nos abortando para um outro contexto de uma zona de vulnerabilidade periférica, que seria a cidade. Então, se no Congresso hoje tramita o não direito territorial de todas essas populações tradicionais, quilombolas indígenas, nós estamos dizendo que nós estamos vivendo um momento mais grave, porque nós não vamos ter o direito de ter nossa autonomia no nosso território, de plantar, de alimentar e ainda não vamos ter o direito de aposentar. E se a aposentadoria tem esse déficit ainda e diminuir ou aumentar, na verdade, a idade da aposentadoria de 65 para homens, 62 para mulher, significa que um percentual também que não traz em dado a vida média das populações indígenas e quilombolas porque vivem no campo, na zona rural, infelizmente, mesmo que nossos anciões são fortes, e lá nos territórios indígenas você vai encontrar em várias comunidades, por exemplo, Dona Essina, que foi uma das últimas mulheres que morreu, que foi com 115 anos de idade, mas a média, a idade média, na verdade, é de 70 anos, 65 anos, principalmente 70 para homens, 65 para mulher. Isso significa que todas as mulheres correm o risco de morrer antes de se aposentar. É disso que nós estamos falando. isso é muito sério porque a gente não traz esses números, trazendo esses corpos de mulheres do contexto que também está na zona rural, mas que, se por um lado existe essa ideia romantizada também, então eles não vão ser tão impactados porque, se eles recebem o benefício, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma autonomia alimentar porque nós temos essa relação com o território. mas, se o território está ameaçado, se, por exemplo, para nós, povos indígenas aqui em Xacriabá, que vivem em uma região semiárida de Minas Gerais, que tem sido mais árida do que nunca, que todos os bancos de semente não têm conseguido ter uma reposição nos três últimos anos, nós estamos falando que nós não temos mais condição também de repor nossas sementes tradicionais, nossa alimentação tradicional e significa que esses R$ 400 não vai dar para comprar uma cesta básica. Nós estamos falando de um público de comunidades indígenas, de quilombola, que a única alimentação do dia das crianças são a merenda escolar. Se também hoje, no Estado, não se tem uma garantia da alimentação escolar, se no Estado, não só no Estado de Minas Gerais, mas como uma forma de retrocesso também em todo o Brasil, existe um grande corte também dos benefícios de Bolsa Família, nós estamos falando que certas crianças não estão tendo mais nem a única alimentação do dia, que era a alimentação escolar. Gente, nós estamos falando não apenas de direito, étnico-racial, de direitos de mulheres, nós estamos falando de direitos humanos. Então, essa reforma, quando o Ângela coloca que nós somos contra a reforma da Previdência, é porque é um projeto anti-humanitário, é um projeto suicida, e eu ouso a dizer que é um projeto de decrescimento. Porque, se não é um projeto de decrescimento que está matando todo mundo, mas, aos poucos, quando, primeiro, eles estão tentando negociar nossos direitos, seja pela educação, seja pelos direitos trabalhistas, mas, depois, exatamente, vai acabar na negociação de nossas vidas. E como não dizer que esse projeto é um projeto de decrescimento, onde escolhe quem se vive no Brasil? Então, é importante nós termos muito, não claro, mas um projeto muito branco de que esse projeto, na verdade, masculino, é um projeto que tem matriz. Eu fiquei pensando, matriz, ou se eu vou usar Patriz Colonizadora, porque é um projeto do patriarcado. Então, esse projeto que é sustentado nessa matriz colonizadora, é importante dizer também, gente, que, no Brasil, se pode contar nos dedos o público que trabalha, por exemplo, a maioria são professores indígenas, nas comunidades indígenas, a grande maioria são mulheres, mas nós só temos, não temos carteira assinada em grande maioria, porque nunca se efetivou o direito da categoria escolar indígena. Então, a maioria de nós que trabalhamos na educação, nós temos um contrato super frágil, então, no Brasil, dificilmente vai encontrar indígena com carteira assinada. Então, nós estamos falando desse público que nem é contabilizado. E, ainda, para dizer essa questão, como a companheira colocou aqui, então, isso também, o que está em jogo é um grande índice do adoecimento da população que já tem aumentado, o grande índice de suicídio, não apenas entre a juventude indígena, que já era alta, mas agora passou também a ter um aumento muito grande entre a população mais idosa. Porque, se as pessoas não têm um encantamento pela vida, porque, para mim, pior do que perder não só a esperança, é perder esse encantamento pela vida, porque, assim como a nossa identidade é o que dá a sustentação da vida. E aí é importante dizer também, já para finalizar com esse tempo aí, dizer que, se eles estão falando de dívidas e se têm vendido essa mercadoria, primeiro, que não existe nem participação da sociedade. É preciso se questionar, porque, mesmo a comissão que tem acompanhado a reforma da Previdência, Sâmia, lá em Brasília, primeiro, que é todo vedado, e, principalmente, quando está votando a reforma da Previdência ou tem qualquer reunião na comissão especial, é vedado todo até para o movimento indígena, para todos os movimentos. Na época em que nós estávamos em Brasília, o grande também, acho que pano de fundo, de frente e de lado, de chamar as Forças Armadas é porque estava em processo também de reuniões na comissão especial da reforma da Previdência. Então, se eles falam de dívida e têm vendido a reforma da Previdência exatamente com esse pacote mentiroso, é outra fake news, porque, embora nós quisermos que fosse mentira, é uma fake news que tem reproduzido uma mentira que tem virado uma verdade na cabeça de muitos. Então, se eles estão falando de dívida, eles tinham que rever, por exemplo, é a grande liberação do número de agrotóxicos que continua liberando no Brasil e poucas pessoas sabem que o grande índice de comércio do agrotóxico no Brasil, eles não pagam imposto. Então, se está falando de dívida, tinha que começar exatamente por essa dívida de imposto que não é paga no Brasil. E aí foi bem interessante semana passada o que o Bolo estava falando, que tem falado muito que nós temos comido alimento com veneno. E, na verdade, vai chegar um período que vai ser diferente. Nós vamos comer veneno com comida. Então, é muito importante pensar que nós, mulheres indígenas, nós também somos, fomos por muito tempo e ainda somos, as mulheres que continuam segurando a mão no pilão nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, mas nós somos um importante pilar também nesse momento que a luta nos convoca. E eu tenho dito que nós temos duas escolhas. Ou nós vamos para a luta, ou nós escolhemos não ir para a luta, mas a luta também vai até nós. Então, é importante também que tem dito que o século XXI é de um tanto de outro de coisa, por aí, que o século XXI também é a guerra territorial, é a guerra latifundiária, mas eu tenho dito com muita força que o século XXI também é de nós, mulheres, precisa ser de nós, mulheres indígenas, mulheres negras, por isso que aqui também eu faço uma convocação, está anunciada a primeira marcha das mulheres indígenas, que vai ser em agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, e nós vamos chegar três dias antes em Brasília para fazer esse momento de luta, porque nós, mulheres, sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. E esse governo vai ver, Angela, esse governo vai ver, Andréia, que quantas fraquejadas fazem uma revolução, porque a cada... porque a cada vez que retira nosso direito, a cada vez nasce mais uma guerreira mulher, porque certamente Andréia está aqui hoje nessa Assembleia, não foi um lugar dado, foi um lugar que foi também regado com muito sangue, com muito suor de nossas populações ancestrais, e que nós não vamos abrir mão do nosso direito, porque aí seria abrir mão também de nossas vozes. E nós continuaremos lutando pelo processo de descolonização, porque esse projeto da reforma da Previdência significa também um projeto patriarcal e de recolonização programada, e nós não permitiremos que irá calar nossas vozes, nossos corpos de mulheres indígenas, corpos das nossas mulheres negras, porque a cada vez que tenta calar nossas vozes, na verdade, tenta apreender os nossos corpos e as nossas mentes. Nós vamos continuar insistindo nessa luta, porque, sem dúvida nenhuma, nós, mulheres, somos uma grande potência de luta e um momento de cura. continuamos em luta e encontramos lá em Brasília também na Marcha das Margaritas. A coisa mais linda que eu vi em Brasília em cinco meses, cinco meses e meio, quase, foi a Marcha da TL. Parabéns. Não só vi, estava junto lá na marcha, mas foi em uma grande marcha. Agora, em agosto, vamos de novo. Mulheres camponesas, mulheres negras, mulheres indígenas. Isso. Agora, falar em mulheres ocupando o poder, vamos ouvir a vereadora Bela Gonçalves. Bom dia. Bom dia a todas. Gente, primeiro dizer da alegria de estar compondo uma mesa como essa. Isso aqui é, de fato, de onde vai sair a solução para o nosso país. uma mesa composta por uma maioria de mulheres negras. Célia Chacriabá aqui na representação das mulheres indígenas e nós, mulheres brancas, também aliadas a essa luta, porque seramos todas golpeadas por esse projeto patriarcal e colonial de reforma da Previdência, de pacote antipobre, não é anticrime, é antipobre, que está aí querendo encarcerar e assassinar cada vez mais as populações periféricas e tantos outros projetos de ampliação dos venenos, de tomada das terras no nosso país. Pessoal, primeiro dizer desse desafio que é e parabenizar aqui muito, Andréia, por você ter provocado esse debate aqui na Assembleia Legislativa, agradecer o convite e falar da importância disso estar sendo transmitido para todo o Estado de Minas Gerais através da TV Assembleia, porque é árduo o nosso trabalho de desconstruir a farsa e a mentira que dominou esse país. A gente, às vezes, vê o nome fake news, mas eu não estou querendo usar esse negócio mais, não, porque fake news parece que o negócio dá uma amenizada, não dá? Fica chique, não fica? É mentira. Esse governo, ele é mentiroso e tem, através da mentira, da enganação, da distribuição de inverdades para todo canto do nosso país, de norte a sul, fazendo com que o povo saia para defender a sua própria retirada de direitos. E o nosso trabalho tem que ser um trabalho cotidiano de tentar ir levando verdades. E essas verdades brotando da mão das mulheres, das vozes das mulheres, ela é ainda mais potente. Na gabinetona, que é o nosso mandato coletivo, a gente constrói eu e Cida, na Câmara Municipal, a Andréia, de Jesus, aqui na Assembleia, companheirona, e a Áurea Carolina, que hoje está lá em Barão de Cocais, a gente tenta debater a luta pela terra, território e bem viver como um dos nossos eixos. E a gente percebe que essa luta, que também envolve uma luta pelo trabalho, ela hoje tem sido pelo direito das mulheres e pelo direito dos nossos idosos de não morrerem de fome. Porque o que a gente está falando quando a gente fala de reforma da Previdência, com esse nome meio rebuscado, é que as pessoas estão sendo condenadas a morrer de fome antes de ter condição de se aposentar. Os mais velhos, para quem a gente deveria referência, cuidado, conforto, por toda a vida que construíram para nós, nesse país, a gente está condenando a morrerem antes de terem que se aposentar. E em nome de um tal rombo, de um tal déficit fiscal que existe no nosso país. E a gente sabe quem produziu isso. Foram as crises internacionais que os bancos jogaram para cima do nosso povo, foi uma aposta errada em não cobrar impostos dos agrotóxicos, das mineradoras, como acontece aqui no nosso Estado, a Vale, essa empresa criminosa que não paga o ICMS para o nosso Estado de Minas Gerais. Essa é a verdadeira natureza do nosso rombo. E não é de hoje, é de mais de 500 anos que vem cá explorando o nosso povo, explorando nossas terras, matando o nosso povo e sem nenhuma contrapartida. E aí a gente pensa numa empresa como a Vale, uma das maiores devedoras da Previdência do nosso país, tem destruído a natureza, destruído os territórios do nosso povo e eles não estão sendo forçados a pagar a dívida que eles devem à Previdência. Pelo contrário, a gente quer tirar de quem precisa de um salário mínimo para interar o recurso de um medicamento, porque o SUS não oferece todo medicamento para as pessoas idosas. A gente está falando das pessoas que têm que comprar o mínimo para dentro de casa, que é principalmente aquelas pessoas que hoje vivem com o BPC. São cidades inteiras que dependem fundamentalmente do BPC, que dependem das pensões por morte, que dependem da aposentadoria rural que está sendo atacada. Do BPC, hoje, são 4,6 milhões de brasileiros entre pessoas com deficiência que também vão ser afetadas, e daqui a pouco eu falo sobre isso, e pessoas idosas que vão ter esse direito totalmente aniquilado. porque 400 reais não permite nem comprar um medicamento mais caro que o SUS não dá, não permite nem pagar um aluguel para quem teve o direito à moradia negado a vida inteira, que é o caso que a gente vê, por exemplo, nas ocupações da Lu, que a Lu e Charlene vão trazer daqui a pouco. Então, é um projeto mesmo de morte, de assassinato do nosso povo. E eu queria trazer aqui um pouco a dimensão do trabalho informal nas cidades. Na Gabinetona Municipal, a gente tem trabalhado a centralidade do direito ao trabalho e o enfrentamento à criminalização que existe das trabalhadoras informais que ocupam as ruas para ter alguma forma de sustento para as suas famílias. A gente está falando aqui das caixeiras, das camelôs, das pipoqueiras, das vendedoras de fruta. Hoje à noite vamos ter uma audiência pública, porque, depois de três anos de luta contra essa política, política higienista, racista e de ataque ao direito ao trabalho, nós vamos ter agora a criação de 3.500 postos em feiras de artesanato e para veículos de tração humana, trabalhadores ambulantes na cidade. E queremos discutir isso, porque o que a gente tem visto até hoje é que, para além dessas pessoas não serem contabilizadas, o trabalho delas não ser contabilizados no novo regime previdenciário, nem no atual, que também não é uma maravilha, além disso, elas têm que enfrentar todos os dias nas ruas a violência da guarda municipal, a violência da polícia militar, a violência daqueles que não buscam pensar a construção de emprego e renda para a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras nos centros urbanos. E essas pessoas, a elas foi negado o direito de aposentadoria, que ainda não é universal e agora, com o regime de capitalização, fica ainda mais condicionado à contribuição. A capitalização é um nome também rebuscado para dizer que vamos reforçar desigualdades. Quem contribui mais vai aposentar com mais. Quem não contribui, meu irmão, vai ficar com R$ 400 e, se chegar aos 70 anos, vai receber um salário mínimo. Agora, recebendo R$ 400 vai ser difícil chegar nos 70 anos. E é exatamente esse o projeto deles. E vamos estar debatendo isso hoje na Câmara Municipal, todo esse ataque que está acontecendo contra os trabalhadores e vamos levar também à discussão da reforma da Previdência. Dizer que a gente tem buscado fazer debates em várias comunidades de Belo Horizonte, região metropolitana, ontem a gente estava juntas, não é, Sil? Na ocupação Lampião, que fica aqui na região norte, para poder debater a reforma da Previdência. E... Nordeste? Norte ou Nordeste? Nordeste. Ali perto do... Perto do Ribeiro de Abreu, um pouquinho antes. Estamos aqui tentando debater esses espaços nos territórios e o que a gente percebe é que tem muita, muita, muita informação que não chega. As pessoas falam assim, ah, porque os políticos, aqueles que ganham super salários, eles agora vão ter que pagar e não vão receber aposentadorias milionárias. Mas não é disso que se trata, porque a gente sabe que essas pessoas, hoje, já contratam Previdências Privadas, que é, inclusive, algo que eles querem generalizar para o povo brasileiro, porque Previdências Privadas é um dos principais motores do mercado financeiro, que gera lucros astronômicos para os bancos, para o capital internacional. Vamos estar presentes nas lutas. Eu acho que Belo Horizonte, de fato, tem dado um exemplo de resistência. Em Minas Gerais, é engraçado, Fernando, porque, quando Minas Gerais se mobiliza, ele é um bom termômetro, termômetro para o país. E aí, a gente está comemorando, porque a gente teve uma luta no sábado, que foi a Marcha da Maconha, que é uma marcha cada vez mais apropriada pela juventude negra, e ela foi muito maior do que essas manifestações bolsonaristas que estão aí querendo criminalizar o nosso povo. Isso é uma grande vitória. E ela foi minúscula, criminalizar o nosso povo, que é péssima. E ela foi minúscula também, perto da manifestação do dia 15 de maio, e, com certeza, vai ser muito menor do que a manifestação do dia 30. Vamos estar na luta para derrotar esse projeto de morte, que é a reforma da Previdência, e seguimos aí juntas com as companheiras. Obrigada. Salve, salve, essa mesa simbólica, três parlamentares aqui, do PSOL, na luta. E agora vamos ouvir a Silvana Rosa, da InterSindical. Bom dia a todas e todas, com muita alegria, com muito prazer, muita gratidão, a deputada Andréa de Jesus, a deputada Marília Campos, por ter realizado esse espaço tão importante, essa audiência tão importante, e, em nome delas, pela referência, compreendo todas as companheiras que estão aqui, todas as mulheres representativas que estão nessa mesa, e todas as mulheres guerreiras também potentes que estão aí, nesse espaço coletivo do auditório, somando nessa luta tão importante. E dizer, nas palavras do Paulo Freire, desse espaço, megafonizando, o espaço do conhecimento, que conhecer é a tarefa dos sujeitos e não dos objetos. E é como sujeito, somente como sujeito, que o homem pode realmente conhecer. E nós estamos fazendo essa tarefa importantíssima aqui, que é de conhecer, expandir e dizer para aqueles que desejam nos oprimir que nós sabemos, sabemos nos defender e sabemos que essa deforma da previdência, que ela não nos cabe, muito menos a nós mulheres, que, como já foi dito e bem dito em alto bom tom aqui, que somos a maioria que compõe a população desse país, 54%, e somos 56% das mais atingidas pela reforma da previdência. E somos a maioria que compomos e fazemos com que a renda entre nos nossos lares, mesmo que seja a renda de um a dois salários mínimos. E essa renda impacta enormemente também nas relações sociais, emocionais da família. trazendo aí um problema de adoecimento, como a companheira aqui já deixou bem nítido, tanto para as mulheres como para todas as suas gerações, seus filhos, e para os companheiros, que eles também adoecem com a falta de trabalho, com a não perspectiva de vida, com a perspectiva do sofrimento de que não vai ter o alimento para colocar nos seus lares. E, em sua maioria, nitidamente, nós, população negra, nós, homens e mulheres negras, que continuando, continuamos recebendo os menores salários da população, os jovens negros, sem possibilidade de entrar no mercado de trabalho, que, majoritariamente, ele ainda é monocromático. Nós temos aí as grandes empresas, as grandes instituições, que ainda fazem um recorte perfilático da monocromática, dizendo que são os brancos que têm prioridade nesse mercado de trabalho. E isso faz com que esse conjunto de pessoas tenham um adoecimento. E adoecendo, adoecendo a família, adoecendo a sociedade, também aumenta o número de casos de feminicídio entre as mulheres. Somos nós, mulheres, que vamos ser mais atacadas, mais violentadas, se essa deforma, essa reforma da Previdência passar. Haja vista que nós já estamos vivendo aí os impactos enormes sobre os nossos corpos com a reforma da reforma trabalhista, que nos retira enormemente do mercado de trabalho, precariza, faz com que as nossas jornadas de trabalho sejam ainda mais longas e tem o trabalho intermitente, que já foi dito aqui com muita nitidez para a professora Sônia, nos buracos da carteira de trabalho. Você tem trabalho a cada dois, três meses, você é retirada porque você sai do período probatório e você tem que buscar um novo trabalho. E aí nós vamos aposentar quando? Quando? Então, essa reforma, ela vem violar gravemente o artigo 5º da Constituição, que textualmente fala-se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros e residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. e no inciso 3 vai dizer que ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. O que é a deforma da Previdência se não um tratamento desumano e degradante para além de nos torturar? Nos torturar, porque isso é tortura. É tortura quando Paulo Guedes diz que 715 bilhões sairá do INSS, da nossa Previdência, dos que contribuem e ganham até dois salários mínimos. E nós, população negra, estamos no recorte de que ganhamos até um salário mínimo e meio, a grande maioria da população. Quissá quando conseguimos entrar no mercado de trabalho, que é muito variável, porque o mercado oscila, e quando oscila, oscila sobre os nossos corpos e sobre os corpos principalmente das mulheres negras. enquanto você tem 20% a 30% da renda bruta, da riqueza bruta, concentrada no 1% dos mais ricos desse país. Então, de fato, quem é que vai pagar, que vai pagar o 1 trilhão que o Guedes quer economizar? E economizar para quê? Vou dizer novamente que outro dia, a gente estava tratando disso também em uma outra indigência, o Paulo Guedes diz nitidamente para onde que vai esse 1 trilhão e de onde sairá o 1 trilhão que ele deseja. Ele fala precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Então, esse 1 trilhão é máquina de moer gente trabalhadora, é máquina de produzir o aumento da desigualdade nesse país, é máquina de matar povo preto, povo indígena, povo periférico desse país que ocupamos principalmente as periferias, ocupações desse vasto mundo. Então, é máquina de matar gente, como a companheira Célia aqui trouxe, das demarcações de terra indígena quilombola. Então, nós temos que ser contra essa deforma da previdência que nos agride, nos viola, e viola a nossa integralidade física, intelectual, moral, isso é uma sede moral, essa reforma da previdência, é uma retirada de direitos sobre nossos corpos. E dizendo que nós, população, principalmente a maioria das mulheres que ocupamos a maioria do subemprego, temos as jornadas mais intensas dia, as mulheres no campo trabalham uma média de 22 horas dia. As mulheres nos centros urbanos, 20 horas dias, em contraponto 22 no campo. E os homens trabalham uma média de 10 horas dia. Quem vai morrer mais? Quem vai pagar mais? Receberemos essa previdência quando? Nunca, nunca, nós vamos morrer muito antes, muito antes, haja vista que comemos veneno à mesa, o trabalho é degradante, é humilhante, é insalubre, o sol cada dia mais porque o agronegócio vem produzindo e dizendo que devastando e com isso a gente tem o derretimento das geleiras, atingindo o aquecimento global, nos atingindo de forma muito intensa, os nossos povos indígenas, os povos negros no campo morrendo muito mais porque não tem saúde. Trabalhar de sol a sol nesse Brasil não é fácil, então nós vamos sim morrer mais cedo e a economia de um trilhão vai para quem? Continuar alimentando a capitalização do BIS, que é o banco, o banco dos bancos centrais, o banco internacional, os bancos centrais e os grandes banqueiros desse país e deste mundo. Então, essa reforma da Previdência não nos cabe. Então, a gente vê nitidamente o recorte de classe, de raça e de gênero. É para matar, é para moer as mulheres, é para nos moer. E, dentro desse recorte, moer ainda mais um outro agrupamento que várias pessoas aqui já falaram, já está rapidamente para eu concluir, vou concluindo, que é o BPC. Eu sou professora, trabalho com pessoas com deficiências, crianças com deficiências múltiplas e deficiências visuais, trabalho no Instituto de São Rafael. e o corte do repasse no MEC, os 30% que atingem as universidades, atingem a educação básica, atingem os professores, a classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras da educação, atingem também o instrumento, atingem a sala de aula, atingem os nossos alunos e atingem todas as pessoas que dependem do BBC para viver. Porque, por exemplo, tem uma família que tem três trigêmeas e as três crianças são deficiências. E aí, hoje, a lei orçamentária do Loas vai dizer que só uma tem direito ao BPC, porque o recorte de um quarto do salário da família não abarca todo mundo. E, para que a família possa ter direito a outras também ter o direito ao BPC, porque é impossível a mãe trabalhar com três crianças de deficiência. Tem que entrar na justiça. Então, hoje, a lei não permite a somatória. Se você tem um idoso na família e uma pessoa com deficiência, você não pode somar essas duas rendas. Mais de uma pessoa, hoje, não pode ter o BPC. Então, para que isso aconteça, a gente tem que entrar na justiça. E as pessoas que são acometidas, os jovens acometidos por acidentes, por acidentes de trabalho, por acidentes no trânsito e, agora, com a liberação das armas. Se elas, jovens, foram permitidas em ter acidente por invalidez, ela não tem direito ao BPC. A lei vai dizer que ela tem que complementar os anos de trabalho, tem que complementar a contribuição. Então, já concluindo, nós somos contra, sim, essa retirada de direitos, porque nós entendemos que esse recurso deve vir da não privatização das empresas, da reestatização da economia, de fato, da tributação da renda e de quem tem as altas rendas. tem que haver tributação, não a isenção fiscal para as empresas, é diminuição das alíquotas, porque somos nós, como já foi dito aqui, somos nós, trabalhadores, que fazemos a renda circular, o dinheiro circular, porque a emenda constitucional número 5, 95, corre o risco de, simplesmente, esvaziar as cidades ou deixar cidades pequenas no município não existir, porque a renda não vai circular nem das aposentadorias e nem das prestações de BPC continuadas. Então, assim, nós temos, sim, propostas alternativas para essa deforma da previdência, vamos tributar os lucros e os dividendos que estão aí, esse país não tributa, vamos, impostos sobre tramitação de bens e imóveis, propriedade rural também tem que ser, das grandes propriedades tem que ser tributada, que hoje em dia isso não faz, para fazer gerar economia e renda. E aí, para concluir, é convocar todos e todas, sem dúvida do tempo, para o ato que vai ter, o ato dia 5, para discutir o plano diretor, o gabinetona convida, dia 5, na Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, desculpa, às 15 horas, para discutir o plano diretor que atinge nossos trabalhadores e trabalhadoras, dia 30 do 5, manifestação na Praça Afonso Arinhos do Brasil inteiro contra os cortes na educação e também a não-reforma da Previdência e a greve geral no dia 14 do 6. Temos que ir para as ruas porque dizem que, se não ocuparmos as ruas, a reforma da Previdência sai. Paulo Guedes disse isso. Ele tem, se a reforma não passar, ele vai para casa. Então, 14 do 6 é a nossa tarefa de mandar o Guedes para casa. Essa é a nossa tarefa hoje. Guedes vai para casa no dia 14 do 6, de junho. Então, pegue aí o seu barquinho, pegue a sua malinha e retorne para a sua casa. Porque, Paulo Freire, diz que a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. As nossas ancestralidades não irão permitir que nós continuemos escravizados e escravizados neste vasto Brasil. Então, é não a reforma da Previdência ocupar as ruas com os nossos corpos negros, indígenas, populares, junto somado aos corpos brancos dos trabalhadores e trabalhadoras no dia 14 do 6. Gratidão por estar aqui. Desculpe enormemente pela demora, mas, enfim, é isso. Obrigada, Sil. É importante registrar, gente, essa audiência é ao vivo. Então, mais de 100 cidades estão acompanhando junto esse debate, esse espaço de formação. é importante também saber que o link do YouTube foi espalhado nas ocupações, então, todas as mulheres que estão ali nos seus territórios podem acompanhar, inclusive, participar, mandando perguntas. Então, é um espaço, um instrumento a mais para a gente verbalizar e vocalizar as nossas lutas e dizer por que estamos contra. e foi muito bom que o senhor ainda trouxe as propostas que são necessárias para a gente enfrentar o que chamamos de crise. Mas vamos fechar agora com a Anice Helena de Paula, ela representa as ocupações urbanas, a ocupação de Vitória, lá na região de Isidora, e também dizer que as pessoas que quiserem fazer perguntas, é só procurar a nossa assessoria, não vamos entrar agora no segundo momento do debate, e aí todo mundo pode participar se inscrevendo. Vamos ouvir a Nilce? Bom dia, gente, bom dia a todos e todas, obrigada às deputadas Marília e Andréia pelo convite. E, quando nós fomos convidados a participar dessa audiência, eu me senti muito agraciada por ser mulher, por ser negra e por ser beneficiária do BPC também. Eu tenho um filho, hoje ele está com 27 anos, ele tem um retardo mental, e já há mais ou menos 10 anos ele recebe o BPC. E, quando nós falamos da desigualdade, e que só quem sofre na pele é quem sabe dizer a real situação. Quando ele começou a receber o BPC, a princípio, eu já tive que parar de trabalhar, porque, se eu continuasse a trabalhar, eu perderia o BPC, que é um direito dele, por ser deficiente. Então, a minha renda girou totalmente em torno daquele valor, dos R$ 998 atuais hoje, que é o que nós vivemos, é o que é comprar dos remédios que o SUS não fornece, para todas as outras coisas que ele... Higiene pessoal, o que ele precisa, ele estuda, ele está na APA, então, ele precisa de material de escola, ele precisa de várias outras coisas. E como se viver com R$ 998 no país de hoje? Não é fácil. Nós precisamos de dar os pulos da gente. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que trabalhar daqui e dali informalmente, porque, se eu pagar o meu INSS, eu também vou ter meu direito cortado. Quando a gente entende de que a gente está subjugado àquele valor e pronto, e acabou. Aí me veio uma reforma da Previdência agora que diz que vai ser cortada pela metade da metade, abaixo da metade, e, quando se vive com R$ 998, já é difícil, imagina com R$ 400. Como nós vamos fazer? Num país que já tem nos privado de quase tudo, nos privado até mesmo de sermos nós mesmos. E eu estava lendo um dado na internet falando que só esse mês de maio foram aprovados 169 tipos de agrotóxicos. Aí está. Você já ganha mal, você já come mal, você já vive mal, e aprovam 169 tipos de agrotóxicos. Ou seja, eles querem que nós morremos. A verdade é essa, querem nos envenenar para que a gente morra, que aí fica mais fácil que nem os R$ 400 vai precisar para pagar. Eu vim de, nesse final de semana, na semana passada, foi a Conferência Municipal de Saúde, a 15ª Conferência Municipal de Saúde, onde foram tratadas várias situações relacionadas à saúde pública e que nos emete que, além de tudo isso, nós percebemos e deu para perceber claramente que, além de tudo isso que a gente está vivendo hoje, com a reforma da Previdência, com todos os cortes que estão sendo feitos, o SUS pedindo socorro, clamando por socorro, tudo o que tem acontecido de agora para a frente parece que é para nos aniquilar mesmo. Eu ainda consigo me virar de alguma forma, correr daqui, dali e viver. mas eu que sou moradora de ocupação, vejo todos os dias, todos os dias, casos, como foi citado agora pela nossa colega, de mães, essa mãe que tem três filhos deficientes e, futuramente, só vai receber de um. E, dentro da comunidade, nós vemos casos de mães com seis filhos, não todos deficientes, mas um com deficiência que recebe aquele BPC e os outros todos escadinha menor. Ou seja, ela não pode até sair para trabalhar de forma alguma, ela vai precisar de viver com aquele salarinho para aquele que é deficiente, mas os outros seis ou sete menores que estão lá. imagina se cortar isso pela metade. Vai se viver de quê? Tem casos de casais que é o pai e a mãe, uma criança deficiente e outros vários filhos, que a única renda que eles têm é aquilo, não tem outra, vive daquilo. E a família que ela é beneficiada pelo BPC, ela não tem direito ao Bolsa Família. Então, é só o BPC ou é um benefício ou outro. Então, não tem o Bolsa Família para complementar e vive com aquele atuais R$ 998. Uma outra coisa também que me preocupa, que nos preocupa quando trabalhadores é o corte do PIS, o impacto do corte do PIS na vida do trabalhador. O PIS, está dentro da reforma trazendo com que, se for aprovado, aquele trabalhador, quem é trabalhador de carteira assinada sabe, antes recebia, tinha direito ao PIS quem ganhava dois salários mínimos, até dois salários mínimos, certo? o que vai acontecer de agora para frente? O que eles querem que aprova, é claro, com um salário mínimo, se passar R$ 1,00, se for para R$ 999,00, por uma hora extra que você tenha feito, que você precisou de comprar um remédio diferente, você precisou de trabalhar um pouco mais e passou R$ 1,00 a mais do seu salário naquele mês, nas contas da Previdência, você não vai ter direito. E ele também não vai ser mais um salário mínimo, ele vai ser R$ 400,00. Eu não sei por que ele cismou agora que tudo é R$ 400,00. Uma mulher que precisa trabalhar até se completar 40 anos, gente, 40 anos de contribuição previdenciária para poder aposentar com um salário de 100%, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Mas será que nós vamos viver esses 40 anos trabalhados ou esses 60 anos trabalhados para poder conseguir esse direito? Não é nem 60, não é 70, para se for brincando, brincando, dependendo, é 70 anos. Será que nós vamos chegar lá com tudo o que está acontecendo, com 169 tipos de agrotóxicos e ainda eu vou além e, por incrível que pareça, que são 169 tipos de agrotóxicos, 52% dentro de 169, aliás, 48% são de alta toxicidade, são de altíssima toxicidade e 25% desses 169 não são aprovados em outro país nenhum, é só no Brasil. o que eles querem com a gente? O que eles querem da gente? Não é verdade? Nós vamos começar a plantar e comer capim, que pelo menos a gente sabe o que está plantando. Será que um dia a gente pelo menos vai ter capim para se plantar? Sabe? Então, assim, o meu desabafo e o meu apelo, quando a gente fala ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí, porque nós, menos favorecidos, nós negros, nós de periferia, de ocupações, povos indígenas, das favelas, dos guetos, sabe? Das palafitas, nós somos os maiores atingidos nessa guerra toda, porque aqueles que estão lá em cima, como a nossa vereadora falou, eles não precisam de previdência, para eles não fazem diferença nenhuma, eles têm a previdência privada deles guardadinha lá. Agora, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos e muito, e as pessoas precisam se conscientizar que a única coisa que faz a diferença, que vai fazer a diferença, é nos unirmos, que sempre, tudo, tudo que temos feito até hoje foi com união, aonde conseguimos chegar até hoje foi com união, e é essa união que vai fazer a diferença, nos unirmos todos por uma luta só. Esse é meu desabafo, gente, muito obrigada. Bonice, obrigada, é extremamente importante, não é, gente, essa fala de quem está lá no território, de quem é usuária do benefício, entender como já há uma série de restrições para acessar e como, e quem é o corpo que a gente está falando que vai ser atingido por essa reforma genocida, não é? Nós estamos falando de corpos que começaram a trabalhar na infância, são mulheres que começam a trabalhar já com 10, 11 anos, em casa de família, passam a vida inteira buscando pelo direito à moradia, e é isso, são mulheres sozinhas, porque a Anis está trazendo a experiência do filho, com 27 anos, só 27 anos cuidando sozinha, o pai já desapareceu há muito tempo, isso é importante. Pois é, agora, gente, solicito os interessados que quiserem fazer o uso da palavra para usar aquele microfone que está ali na frente, é importante falar próximo do microfone, registrar de qual movimento, entidade que veio falar, tudo fica registrado, e a nota taquigráfica vai para Brasília com a nossa companheira para acompanhar os debates lá pela Comissão da Família e Seguridade Social. A primeira pessoa que se inscreveu aqui é Leila Alves, Xavier, Catarina, de Betim, da ONG Madame Formosas. Presente a Leila? Está lá fora? Vamos finalizar aqui, e depois das falas voltamos para a mesa e a gente finaliza. A Jeanne, Marie e Malu, representantes da EJA, elas já foram embora, mas elas pediram para deixar um recado, parabenizar pelas falas, solicitar os presentes do poder público e dos movimentos sociais, um apoio pedagógico para se levar às escolas, palestras com esse tema da reforma da Previdência. Nas palavras dela, é essencial ir às escolas, debater com os educandos, principalmente as turmas do EJA, Educação de Jovens Adultos, pois a desinformação e a desinformação é enorme. Infelizmente, não são todas as escolas que trazem o assunto para a pauta, tratando apenas de conteúdos metodológicos, escolar. Coloco-me à disposição para auxiliar. Obrigada, Janine. Estamos aí com a proposta de, quem sabe, fazer audiências e levar também os debates para as escolas, embora na mesa, que boa parte das pessoas que falaram já fazem esse debate nas escolas. Nessio, Ângela, a própria Célia Chacriabá, doutoranda lá na Universidade Federal, o corpo dela presente dentro da universidade já é uma formação, já é um letramento. A Leila voltou? senão a gente só tinha essas duas inscrições. Alguém mais? A palavra está aberta, o microfone. Então, vamos finalizar os nossos debates? Vai lá. Larissa Borges. Se apresenta. Bom dia a todas. Eu sou Larissa Borges, da Rede Estadual de Mulheres Negras e também compõe a equipe da Gabinetona, com Andréia, Áurea, Cida e Bela. Eu queria parabenizar pela mesa. Eu acho que é fundamental a gente ter essa possibilidade de debater o impacto dessa reforma da Previdência na vida das mulheres, sobretudo na vida das mulheres negras, indígenas, periféricas. É importante a gente poder fazer junto essa construção de uma defesa dos nossos direitos. A gente já tem muita gente, de fato, adoecendo, perdendo a esperança, perdendo encantamento, porque a perda de direitos gera isso. E a gente, com o suporte da ancestralidade, sabe resistir. Eu acho que o mundo está percebendo a importância da organização das mulheres, sobretudo das mulheres negras, a importância da participação e da incidência dessas mulheres. e, sem as mulheres negras, não tem democracia. E eu acho que, se hoje a gente tem sujeitas e sujeitos capazes de retomar esse processo democrático no Brasil, são as mulheres negras, que, a partir da desconstrução da branquitude, do enfrentamento ao racismo e a várias formas de opressão, vêm avançando e construindo essa consolidação dos nossos direitos. Os primeiros modelos de previdência e de ações afirmativas vieram das práticas das mulheres negras e indígenas e que a gente possa retomar isso com muita força, com muita axé e com muita luta. Obrigada, Larissa. Esse elemento que Larissa traz é importante. Os primeiros fundos de pensões, Ângela e do movimento negro, sabem que a experiência que as mulheres negras, no início do movimento, de juntar um dinheirinho para garantir que os homens pudessem, inclusive, estar liberados para fazer política, nasce da intervenção dessas mulheres, da venda de quitanda. Então, é importante que os primeiros fundos de pensão foram construídos por mulheres negras no início do movimento negro. Isso é importante trazer. Outra coisa que acho que é importante trazer no debate, vou passar a palavra agora para os convidados, para que eles tenham suas considerações finais, de como o modelo capitalista não se sustenta mais. e aí o quanto as iniciativas privadas, as financeiras, os bancos estão de olho no fundo do Estado. E a Previdência é esse fundo que já estão com o olho em cima para se apropriar. Então, não existe déficit, isso é lorota, porque tem dinheiro demais e é justamente por isso que os bancos estão de olho no fundo do Estado. Sabe que o capitalismo não se sustenta mais? Essa coisa de todo mundo ser... O capitalismo só se sustenta se todo mundo for consumidor e consumidor ao extremo. Então, o debate agora é isso mesmo, pensar em reformas estruturais, dizer, enquanto a gente não colocar as mulheres e a questão racial como pauta estrutural para um sistema econômico diferente, eles vão continuar de olho nessa apropriação do Estado, seja para a bancada da Bíblia, seja para a bancada da Bala, eles estão interessados em se apropriar do Estado e usar os recursos para interesses individuais. Essa coisa de procurar... Você procura o banco e faz sua previdência lá, isso não tem nada de novo, é o neoliberalismo tomando conta do Estado. Vamos ouvir, então, a irmã... Seu nome? Bom dia, meu nome é Priscila, eu estou aqui pelo projeto Democracia Participativa da UFMG, convidada pela assessoria da deputada, e acho que é muito importante ter esse tipo de debate, de transmitir, porque esse debate da previdência tem sido tratado em termos de técnica, de número, e a gente aqui tem a oportunidade de ver esse debate a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de qual é o impacto que essas decisões podem ter na vida das pessoas reais e das mulheres e das mulheres indígenas. Então, acho que é essencial que a gente consiga fazer esse esforço mesmo que vocês estão fazendo de levar esse debate para um outro campo, que é um campo que tem gente de verdade, que tem cor e pele, e que tem voz, e a gente vai precisar fazer muito para frente disso. Eu só queria agradecer, mas também lembrar que eu acho que esse questionamento que vem junto com a reforma da Previdência é um questionamento sobre a Constituição de 88 e sobre um pacto que a gente fez em 88, de que todo mundo que vive nesse país conta, e de que as pessoas que são loucas e que têm questões mentais, as pessoas indígenas, as pessoas negras, todas valem a mesma coisa e a gente combinou em 88 que a gente ia fazer um esforço conjunto de caminhar junto e de incluir as pessoas no país como pessoas com dignidade e tal. E eu acho que a gente tem discutido muito isso na universidade. Uma das coisas que está sendo rompida nesse momento é esse pacto que está sendo questionado e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque no questionamento desse pacto vem o desmonte da Previdência, vem o questionamento sobre a legitimidade da militância e da ação coletiva, vem o questionamento sobre a legitimidade do próprio parlamento, vem o questionamento sobre a legitimidade da universidade que está envolvida nos debates sobre redução da desigualdade no país, sobre a transformação da enorme desigualdade que a gente ainda mantém nesse país. E a gente está sendo questionado sobre realmente a possibilidade mesmo de continuar fazendo isso, como se estudar e trabalhar e aproximar dos grupos que viveram na sua pele a desigualdade todo esse tempo, fosse uma coisa errada, fosse uma falta de cientificidade, pelo contrário, a universidade finalmente começou a se abrir um pouco mais para essas pessoas e ainda tem que se abrir muito mais, assim como o país finalmente tinha começado a fazer um acordo de que não é justo, que as pessoas diferentes não vivam bem nesse país e é isso que está sendo questionado. Então, parabéns pelo debate e vamos em frente, porque tem muito trabalho pela frente. Obrigada. Agora, eu abro a palavra para quem está na mesa, os convidados, para fazer suas considerações finais. Eu gosto do bom senso, mas é isso, três minutos, acho que tranquilo, começa pela Bela, vereadora. Pode ser, vai ficar para lá, não é? A gente segue essa ordem aqui. Não, gente, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse debate tão incrível. Eu já disse, queria reafirmar que a democracia e o pacto ele excluía muita gente, sabe? O pacto da República que foi instaurado em 1988, embora ele propunha uma cidadania universal, e a gente falava disso agora há pouco, ele excluiu muita gente, permaneceu com o modelo militarista de encarceramento em massa, permaneceu excluindo dos direitos as mulheres e principalmente as mulheres negras que tiveram que lutar ao longo desses anos todos para ter, por exemplo, a conquista dos direitos integrais, como foi o caso das empregadas domésticas. Então, esse pacto, ele, ainda que reduzido, ele está sendo, sim, desconstruído e um novo pacto que se vai construir precisa ter na frente com protagonismo, e eu concordo com a Larissa, as mulheres, principalmente as mulheres negras e indígenas. Então, já passo aqui a palavra e só agradeço a possibilidade desse debate ter acontecido e de fazer parte dele. Andréia. Nisse? Então, gente, eu queria também agradecer a oportunidade de abrir esse espaço para a gente, principalmente para as ocupações urbanas de Belo Horizonte, que eu estou aqui em cima, mas representando a cada uma delas. e queria lembrar também, deixar para refletir, que 80% da reforma da Previdência ela atinge principalmente aos trabalhadores e aos usuários de BPC. E isso é um fato onde se precisa pensar muito, onde nós devemos apoiar que não aconteça, brigar por isso e lutar por isso. E uma coisa que eu aprendi desde pequena, eu acho que é por isso que hoje a gente está aqui, eu estou sentada onde eu estou, que a mulher negra ela é muito foda, a mulher negra ela é muito forte, a mulher negra é dotada de resiliência, de saber lutar, sabe, com unhas e dentes pelos seus ideais. e onde tem mulher negra vocês podem ter certeza, tem luta, mas tem vitória e nós não podemos perder essa essência nossa, sabe, e esse espaço foi maravilhoso, mais uma vez eu me sinto agraciada por isso, sabe, e agradecer a cada um que está vendo, está ouvindo, que está aqui com a gente hoje e vamos nos unir para poder transformar esse essa miséria que essa pessoa está fazendo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Anice, agora a deputada federal Fernanda Melchiona. Eu quero agradecer o convite, foi um prazer, Andréia, estar aqui com vocês, com a Bela, com a Nilce, com a Marta, com a Ângela, com a Célia e faltou uma companheira. A Sil, a Sil, está aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte e dizer duas coisas muito rápidas, porque o debate foi muito qualificado, a gente sabe do desafio que agora é organizar a luta. Eu acho que a falência desse pacto que a Priscila provoca, no bom sentido, porque é um debate que precisa ser feito, tem a ver com uma combinação de uma crise econômica profunda e com uma crise de representatividade. Quando o capitalismo, nessa fase, cada vez mais financeira, entrou em crise, os governos do mundo inteiro começaram a fazer devastação em direitos e ficou mais claro que a democracia representativa, ao fim e ao cabo, com raras exceções, estava do lado do poder dominante. Muitos entraram lá dizendo que iam mudar e se mudaram no poder. Teve um ceticismo no movimento de massas e tem uma emergência de uma extrema direita, que é um processo mundial, não é só no Brasil. Mas, por outro lado, isso nos dá um desafio de identificar, claro, as questões, ver como o povo está confuso. Eu acho que teve muita gente que comprou gato por lebre na eleição. Não estou falando os reacionários, os LGBTfóbicos, que todos estavam nesse processo político, todos estavam. Mas, muita gente comprou gato por lebre querendo mudanças e acreditando que o filho mais podre do sistema político era antissistema. e a gente sabe que não é. Mas, teve gente que nem no Trump, que nem em outros processos. E, por outro lado, eu vejo que o sujeito social da resistência tem sido feminina e feminista. Acho que a Célia colocou isso com um brilhantismo, a Larissa colocou o protagonismo das mulheres negras, porque isso é a maioria das mulheres ainda. E é verdade, no mundo, as mulheres têm resistido. Sudão, Argélia, nos Estados Unidos, aqui. agora nós precisamos transformar esse sujeito social em sujeito político. Isso significa resistir aos ataques do Bolsonaro, atrasar os planos dele também significa não perder direitos democráticos, ou seja, lutar contra a PEC é lutar pela aposentadoria, pela previdência, pelo direito constitucional, mas também é lutar para que um projeto autoritário não se cristalize no poder, é lutar pela educação, mas também afirmar. E afirmar tem que ser um projeto de transformações profundas, de radicalidade, de horizontalidade, de controle popular sobre a política, uma democracia verdadeira em que a maioria controle a política e a economia. É um desafio, é uma utopia, no melhor sentido da palavra utopia, não de não ser possível, mas de ser um imaginário que nos faz caminhar e que nos faz estar mobilizados e lutando por isso. E, para concluir mesmo, achei muito legal a questão das ocupações que o Nilce falava e essa experiência dos comitês domésticos que em Samia começou, eu copiei, porque as boas ideias entre nós, a gente tem que socializar. Tem sido muito legal fazer debate nas periferias e no território e organizar a luta contra a reforma da Previdência, porque tem muita desinformação por conta dessa propaganda de outurna, Andréia, que as elites fazem para a reforma. Mas, quando a gente senta e conversa, a gente convence o povo de que é preciso lutar junto conosco. Então, prazer estar aqui com vocês, amei. Uma pena é só passar um dia aqui, mas contem comigo nessa luta da reforma da Previdência e a luta também por justiça, que a Aura está lá hoje em Barão de Cocais defendendo o povo diante desse risco, dessa ameaça da Vale, mas também dos outros casos gravíssimos, crimes cometidos pela Vale. Mariana e Brumadinho são assassinatos cometidos pela Vale. Inaceitáveis, lutaremos juntos com vocês. deputada, e é importante registrar que mais tarde estaremos na UFMG, justamente também defendendo, eu, você, a vereadora Bela, a Áurea Carolina, outros deputados aqui da casa, defendendo o direito à educação e à universidade pública. Estaremos lá daqui a pouco, correndo aqui, não é não? Vamos lá, dona Ângela. Professora. Agradecer a Andréia, e agradecer a toda a mesa, agradecer a Marília que saiu, agradecer a deputada por estar aqui, e agradecer a todas que estão aqui lutando contra esse holocausto negro. O Brasil é vergonhosamente, teve 300 anos de holocausto, e eu acho que nós, do movimento negro, nós mulheres que construímos esse país, damos de comer, damos de comer, porque as sementes que trouxeram para esse país foram o cabelo, o arroz do cabelo dos negros e a mandioca pelas mãos das mulheres indígenas, nos faz, primeiro, no momento de enfrentar, e aí a gente está enfrentando esse holocausto mesmo, quem são eles, se não descendentes do holocausto, dos torturadores, escravocratas, estrupadores, descendentes desses que falam que tem um pé na cozinha, porque só entra pé na cozinha era para estrupar as mulheres negras. Então, não tem volta atrás. Nós vamos enfrentar, a gente vai retomar e vai continuar construindo. Não se pode, nesse país, se a cada 23 minutos um jovem é assassinado, normalmente esse jovem tem filho. Outros e outras mulheres que são assassinadas, quando a gente vê que aumentou a quantidade de mulheres negras desse país sendo mortas, o feminicídio aumentou, isso não faz crer, nós não vamos recuar. E não vamos recuar quando o Estado é conivente, quando esse Estado, quando ele fala que vai recortar uma série de direitos, ele deveria, eu falei no início da minha fala, de reparar. Esse fim de semana a gente esteve na comunidade quilombola, em Patos de Minas, fizemos uma plenária que em dois dias a comida foi feita no fogão a lenha. Que bonito, não é? Ah, que delícia. Agora, leia por trás que eles estão sem terra, sem dinheiro para comprar gás, seja em pouco tempo que chegou esse governo fascista do Temer até agora, a gente só tem visto o recorte. Continuamos com a lenha acesa, a lenha acesa é a lenha que fala, primeiro, essa previdência é não só uma ameaça, como ela tem um pensamento escravocrata do qual a gente não vai aceitar. Essa previdência, retomar, e a gente fala que qualquer um que se assentou nesse país, hoje é dia de Exu, sabe que o tambor que retomba é um tambor de comunicação, mas é o tambor da guerra. não fomos nós que fizemos a guerra. Se a gente não tivesse o racismo, vocês iam fazer o contrário. Não, o contrário que as mulheres negras fizeram até agora foi fazer o que o Estado não fez. Mortalidade infantil, cuidar das terras, a retomada. Então, para o dinheiro que nós pagamos cotidianamente dos impostos de balinha do açúcar, tem sido para promover e para alimentar as elites desse país, principalmente dos bancos. A gente fala não. A gente fala não. Se a gente sabe que a força está nas mulheres negras, não foi sem as mulheres indígenas, não foi sem as mulheres que, eu falo, que no quintal escaparam de ser queimadas como bruxas. É isso mesmo. Da feitiçaria às armas, o trajeto é pouco, mas é nele que a gente está. Agora, nós mulheres não vamos aceitar pseudo-discurso de igualdade com essa mortalidade e essa mortandade na nossa cabeça. É uma honra sempre estar aqui pela Andréia, porque a Andréia luta nessa casa grande, ela e as outras mulheres que estão aqui. Lutam contra esses homens brancos que acham que podem definir a forma das nossas mortes. Não vai ser com o agrotóxico, não vai ser com as armas, porque daqui, do Aie até o Orum, tem um grande caminho, e esse caminho vamos definir nós, nós, que estamos aqui. agradecer pelo convite de se ajuntar mais semente ainda nesse território fértil de corpos de mulheres, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas e mulheres que, sobretudo, têm feito essa frente de resistência da luta, independente do seu marcador étnico, mas que também, nesse momento que todo mundo tem feito essa palavra negativa, Andréia, todo mundo tem repetido a palavra retrocesso, e eu falei, gente, tem outros repositivos desse reconectar, desse retomar, desse reaprender também. E as pessoas têm perguntado por que que tem sido nós, mulheres? E eu tenho dito porque nós, mulheres, nós temos condições de questionar esse capitalismo, esse progresso da morte, e é porque somos nós, mulheres, nós, mulheres indígenas, nós, mulheres negras, nós, mulheres quilombolas, que nós somos as únicas que não temos a mão nem suja, nem de sangue, nem de lama por esse projeto do agronegócio, do latifundiário. E hoje tem mais ou menos seis modos de morrer no Brasil. Existe mais. Mas, se não for pelo feminicídio, tem sido também pela violência dos filhos e das mulheres companheiras negras. Tem sido também pelo conflito territorial. Mas, se a população, a outra parcela da sociedade, não morrer pelo feminicídio, não morrer pelos conflitos territoriais, não morrer porque não tem filho negro, vai morrer pelo veneno que chega na mesa. E é nesse ponto da unificação de luta que é central, troncal, nesse momento que nós vivemos. Porque nós, mulheres, nós vamos retomar as nossas terras que foram roubadas, nossos direitos também que foram arrancados. Porque nós, mulheres, mais uma vez, nós sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não tem mais escolha. E nós não temos escolha nesse momento se não for de arrancar desse direito. E o dia que o Brasil não tiver direito para as mulheres, não vai ter direito para mais ninguém. Porque é nós que geramos a vida também. E nós continuamos ainda nesse processo de luta, porque nós sabemos que precisamos ser desobedientes, porque a única forma de fazer revolução é por meio da desobediência. Silvana? Muito bem, Célia. É isso mesmo. Vamos desobedecer e dizer que as vidas importam. Importam, importam muito. e, sobretudo, as vidas negras, as vidas indígenas. Afinal de contas, foram 80 tiros. 80 tiros. É muito. É muito. É violência. É massacre. E, com a deforma da presidência, poderão ser mil, dois mil, e vastos, milhões de tiros. Porque, afinal de contas, todo mundo pode ter um fuzil. A gente vai discutir só a qualidade da bala e que vai atingir os nossos corpos, os nossos corpos negros, os nossos corpos indígenas. Dizer que nós queremos dormir, as mães, todas as mães, sobretudo as negras, querem dormir tranquila. Elas querem que os seus filhos, que os seus jovens, voltem para casa para que possam dormir em paz e com tranquilidade. E, com essa deforma, junto com a deforma trabalhista, está dizendo que talvez isso não aconteça. É dizer para a deputada federal, Bia Kiklis, do PSL, que o BPC não é assistencialismo, não. É direito. É direito adquirido daqueles e daquelas que não tiveram a oportunidade de trabalhar, porque, afinal de contas, são 14 milhões de desempregados que, possivelmente, nunca terão emprego. E a Previdência, ela é solidária, porque é isso que a Sônia colocou. Todos e todas nós, se não contribuímos a partir do trabalho, contribuímos através dos impostos, da circulação, de tudo o que compramos, de tudo o que adquirimos. Então, ela é solidária. E solidariedade, os povos negros e indígenas sabem muito bem o que é, porque isso nós fazemos cotidianamente. Cotidianamente. Então, eu quero reforçar essa importância de que a vida das pessoas com doenças raras, as vidas dos idosos, as vidas das pessoas com deficiência, da qual eu trabalho há 20 anos, na sala de aula, diariamente, elas também importam. E são pessoas que, hoje, sofrem e que morrem, e que esse estado não provém as necessidades reais e concretas que essas pessoas têm. Que a vida da escola onde eu trabalho, que é o Instituto São Rafael, que atende pessoas deficientes visuais e outras deficiências associadas, ela importa. Então, esse recorte atinge, da educação do MEC, atinge todas as escolas especiais, sobretudo. Então, ela importa. E, para a superação do racismo, o estado é o maior provedor. Ele é o que mais impõe o racismo. Ele mais promove o racismo. E ele é o que mais alimenta. Então, é ele que vem promovendo a manutenção do racismo sobre os nossos corpos. E é nele, é ele que a gente tem que processar, é ele que a gente tem que cobrar os nossos direitos, é a superação dessa violência racial e a superação da violência racial em todos os corpos nossos e em nossos corpos. Então, é gratidão às companheiras, sobretudo à deputada Andréa de Jesus por promover esse espaço e que ele possa ser megafonizado, como diz a Gabinetona, para vários e vários, para a gente enterrar de vez essa deforma da Previdência, porque ela não nos cabe e nós não vamos aceitar mais nenhum tiro sobre as nossas vidas. Então, dia 14 do 6, todos e todas nas ruas, para mandar Bolsonaro, companhia, sobretudo Guedes, para casa. Agora, a Marta. Marta, não é? Marta. Isso. Então, quero agradecer à Andréa por essa iniciativa fantástica. E eu saio daqui fortalecida e muito... E agradecida também pelo que eu vi, vivi, e ouvi aqui nesse momento. E quero voltar de novo. Estou aqui com as anotações do dia do encontro com a rainha do Congo, que veio até Minas. Queria trazer uma coisa importante, coisas que ela disse e que me tocaram também. Éramos dispersos em África e o navio negreiro nos uniu. Ela vai dizer também que precisamos nos reconhecer uns nos outros. e o que poderá nos... O que pode nos salvar? Uma cosmovisão africana, a visão do mundo do bem viver. E ela disse ainda, Ubuntu, ser coração, e que o primeiro ancestral é uma mulher. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui presentes, as parlamentares também que nos apoiam nessa casa, é importante dizer, Ana Paula Siqueira, Leninha, Beatriz Serqueira, todas elas estão sempre apoiando e construindo junto, tanto na Comissão de Mulheres aqui com a Marília, mas também na Comissão de Direitos Humanos. Os debates têm sido muito apropriados para esse momento. Então, também lembrar a presença delas, da Gabinetona, Cida Falabella, a Aura Carolina, e a Aura agora está lá em Balão de Cocás, com a CPI, também buscando responsabilizar esse capitalismo que está acabando com o Estado de Minas Gerais, é um debate importante também, mas dizer que o objetivo também dessa audiência foi atendido, estaremos encaminhando as notas taquigráficas, já tem um requerimento aqui para ser aprovado na próxima reunião da Comissão de Mulheres, Cumprida a finalidade, a presidente agradece os parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.